Você está ouvindo a Rádio Jaraguá, ZYV 329, FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, Jaraguá, essa é a minha rádio, Jaraguá. Agora na Jaraguá, Arena dos Esportes, com Joy Junior. Ele, Henrique Porto, Manu Buzato já fazendo o auê todo. A gente ainda está aqui, estamos hoje aqui na live. A gente vai dar um tchauzinho. Cadê o GG? Já dá um salve ali também. Henrique Porto. Eu vou deixar nos convidados. E aí Henrique, boa noite. Como é que você está, mano? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Tranquilaço. Nós prometemos um crime ontem, mas faltou pouco. Putz, quase, né, mano? Quase. Eu quase não ganhei a jogo, mas foi divertido. Foi, foi. Divertido para todos, né? Estão ligando ali, estão ligando para mim, mas não sei. Eu acho que é a Manu que estava ligando aqui. É, pode ser. Mas tudo bem. Manu, tem que ligar no do Henrique, o meu está na live agora. Ela ligou no meu aqui. Ah, tá. E você não atendeu por quê? Porque eu estou falando ao vivo aqui. Ah, tá. Ao vivo. 511. 511. Boa noite, boa noite. E, galera, vamos que vamos. Afinal de contas, já estamos na segunda-feira, hoje dia 23 de maio de 2022. E você está mais do que ligado aqui com a gente no Arena dos Esportes, edição de número 0042, Henrique. 42. Quase chegando à minha idade, já falta pouco. É, mais ou menos. Quase isso, viu? Isso. Olha, vamos ter papos aqui bem diversos. Nós vamos bater um papo aqui com essa galera que é fera do Marista São Luís, GG, Luciano está por aqui. Já pode dar boa noite, povo, aí, né? Já, já pode liberar o microfone, né? Boa noite, pessoal. Enquanto você faz um salve aí, acho que está na porta de vidro, deve ser. Boa noite, gente. Boa noite, Joe. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Opa. Prazer estar aqui com vocês. Sou ouvinte assíduo do programa Volte Meia aqui. Isso é verdade. Isso é verdade. Volte Meia mandando aí um alô para a galera. E hoje, muito feliz, queria poder falar um pouquinho para vocês dos esportes, do nosso envolvimento com o esporte em Jaraguá do Sul, uma história bonita, né? Que o Colégio Marista tem de tradição aqui. Esse resgate, né? Do que era na época do colégio. Puxa. Rapaz, falo até hoje, quando a gente enfrentava, na minha época de estudante aqui em Jaraguá do Sul, enfrentava o Marista São Luís, você já sabia que você estava eliminado, porque... É, eu fui tomar, bambiava o café, Joe, eu vim para cá, fui tomar o café e estava o Shani tomando café lá, o Shani, técnico do futsal, né? E a gente coletou exatamente isso, que o futsal de Jaraguá, antes da DJ existir, quem tinha o time muito forte era o Colégio Marista, tinha lá o Chico, tinha Silico, Duno, Drayton, que era a galera que depois, Paulinho, né? Era a formação basicamente inicial do primeiro time da DJ. O Drayton. O Drayton, era tudo isso, a galera. Começou na época do Irmão Delos. É, Irmão Delos, era o time da minha classe, inclusive, eu tinha que jogar de goleiro, porque não tinha como jogar na linha, né? E só você não vingou, Henrique? É, para tu ver, né? Mas o Henrique, o que ele não faz dentro das quadras, ele faz no backstage, cara. E tem essa também, né? E agora com esse desafio, né? A nossa intenção é... O Drayton devem ver num drink, hein? Aos poucos voltar a fortalecer o esporte dentro da escola e também ser referência no município e região, como já foi, né? É, já foi. Mas assim, o São Luís também, a estrutura que o São Luís tem lá, é... Nenhum colégio bate em Jaraguá. São três quadras, tem um campo de futebol society. Antigamente tinha dois campos de futebol, né? Sim. Aí é uma obra da... A cidade precisou de parte de um campo ali. Mas eu sei que tem um projeto lá para frente também. Eu não quero tirar... O que a Manu falou? A Manu falou que ela está esperando a porta lá, mas, Manu, ela ia esperar. Ah, tá. Boa. Vamos dar prioridade para os convidados aqui, né? Não, mas enquanto eu bato o papo com os convidados... Ah, tu está me dispensando, né? Não, 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 não quis dizer isso. Aqui antes de entrar no ar, eu combinei com o Gegê que eu ia tocar nesse assunto daquele terreno na frente do colégio. Agora que eu já feri o assunto, eu posso ir embora. Você já vai voltar, já vai voltar, fica tranquilo. Você vai gostar de abrir a porta lá. A Manu vai ter uma surpresa. Eu acredito que você vai gostar. E aquele, ó, o André Jaime López já mandou. O Luciano foi baita goleiro, hein? É, cara, meus amigos ainda... Manda aí, eu disse, ó, vocês vão me escutar hoje lá na rádio, lá. O Andrezinho está falando lá de Irani, lá do Oeste, Santa Catarina. Irani, cara. Ah, tem uma galera lá do Oeste hoje aí que vai acompanhar a gente no programa. Mas o Andrezinho aí era um baita também, um meio campista aí. Nossa. Campeão da nossa Oriciante. Com o Lajiano. Com o Lajiano, o Lajiano. O Lajiano é uma figura, joguei com ele também no Vitória, cara. Olha lá, boa noite, rapaziada. Ótimo programa. Abraço para todos. Grande Gegê. É. É. Seu Jair Nesson Rocha aqui é fera também. Já deu umas bicudas aí, hein? Já, já. Na canela dos outros, Santa Catarina. Não é bom. Mas o Gegê é engraçado. É uma referência no esporte em Jaraguá. Aham. Aonde você vai, esse ano, assim, eu tive o prazer de acompanhar um pouquinho, assim, os jogos. Agora, o Jéssica aconteceu, né? Os jogos aqui no município. E... Ô, cara, para ser conhecido aí. Logo, logo, acho que sai a velha, porque só pode. Onde vai, a turma começa uma vez. Manu, por favor, chegue e dê o nosso... Oi, boa noite. Né, louco a nós aí, hein? Oi, boa noite. Muito bem. Boa noite. Tá, e nós comentamos sobre outras coisas, Henrique. Deu tempo de você chegar, ó. Tem mais. Ó o André. O André lá. A gente era o distribuidor de o Le Champ. Jogávamos com sangue no olho. É, o Le Champ, semana champanhar, né? Tudo... Aliás, dia 6 agora, né? Dia de São Marcelino. Isso. É o único santo da Igreja Católica que tem uma frase relacionada a esporte. Sério? É verdade, que o esporte ignifica o corpo, né? O esporte fortalece o corpo e purifica a alma. Pessoal? Pessoal. Aí, ó. Deveria ser o santo dos esportistas, mas ainda não é. Mas a gente vai começar a trabalhar pra que seja, né? Entendeu, né? Isso é bacana, assim, o São Marcelino, né? O padre Champanhar, quando fundou as primeiras escolas maristas no interior da França, ele negociava com os prefeitos, porque a educação estava calamitosa na França, né? E ele negociava os espaços que as prefeituras tinham que ceder pros irmãos, então, ir lá e trabalhar, né? E ele fazia a questão de colocar a negociação que a escola tivesse um espaço pra recriação, pra prática esportiva, na época, um outro olhar, né? Não a educação física que a gente tem hoje, mas o espaço pra ginástica, pro desenvolvimento do corpo, né? E aí, essa frase que fica até hoje pra nós, né? O esporte fortalece o corpo e purifica a alma. Essa frase tinha na agendinha do colégio, aquela agenda azul ainda, lá na década de 90, tinha essa frase aí, e se não me engano, tinha pintado no ginásio também. Aí depois, com o tempo, mas a paração, né? Algum ex-diretor aí, ele tirou, né? Ah, o Silvão só falou que ele foi aluno marista, isso eu não sabia, ó, se eu viu o sopaco, de falar no marista. Um abraço, viu o som. Por isso que o senhor é tão gente boa, o senhor é marista. Mandou lá e mandou aqui também, e o Francisco Pires falou, gogorizada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, mas tá bombando, sociedade barra no marziano, vamos chegar lá, na questão do marziano. Vamos falar sobre um monte de coisa aqui, além dos nossos convidados, nós vamos falar sobre o nosso vôlei, sub-19, foi bem aí, chegou em semifinal, entre as quatro melhores equipes do Brasil, né? A Karina mandou um alô também pra gente, parabéns Karina, parabéns Tati, parabéns aí às atletas de Aragua do Sul, que representaram a equipe do Estado de Santa Catarina, parabéns a todos os envolvidos, que a organização foi top. Não sou eu que tô falando, ou vocês vão conferir depois aí, no decorrer do Arena dos Esportes, nesta segunda-feira, hoje, dia 23 de maio de 2022. Manu, dê um boa noite agora. Agora sim. Boa noite, gente, desculpa. Não, só dá uma boa noite, não precisa pedir desculpa. Não, não, mas é só desculpa, porque eu só não tô pior que o Vettel, né, que foi roubado esse final de semana, mas o resto eu tô feio. O Vettel? Foi, ou que eu roubo. Mas o que? Ele foi roubado do Brasil e parcelou, né? Não, lá uma bolsa com... Foi o microfone? Uma bolsa com os pertences dele, mas o rapaz foi atrás de patinete. Se fosse no Brasil, os caras estão falando, é Brasil, na Espanha, tá, gente? Ó, pai, manda um abraço pra mim. Ah, um abraço, Arthur, pai te ama. Opa, valeu, Arthur. Quem mais ali? A Diana? Ah, a esposa. Ah, manda um abraço pra mim. Ah, o que falou esposa, o olhinho até brilhou aqui, Luciano. O que que é isso, hein, mano? Ô, Henrique, fala nisso, faz as apresentações formais aí, por favor. Vamos lá, então, né? Vamos começar com o Luciano, que é o diretor do Colégio Maris São Luís, tá aqui com a gente hoje, né? E o professor Gênerton Oswaldo Rocha, né? Mais conhecido por GG. Bem mais fácil, né? Ah, sim. Então, tem uns outros apelidos que a gente não pode falar publicamente aqui, mas tem alguns, né? Não, não, Henrique, continua, tá? Segue o trecho. O GG, que é o coordenador de esportes ali do Colégio Marista, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa Olimpíada Marista, que vai ter os jogos agora... Nós temos os jogos internos, né? Isso. A Olichamp e depois a Olimar, que são os jogos maristas a nível de Brasil, que eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho também, né? É, eu lembro que na Olimar, uma vez, quando era Olimaca ainda, né? Teve aqui em Jaraguá. Grande Olimar. Minha mãe hospedou quatro pessoas na minha casa, atletas de handebol de São Bento. Pensa, cara, quatro atletas de handebol de São Bento lá em casa, foi bem divertido aquela vez lá. Não tinha puyombol naquela época? Não, não tinha, não tinha. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, dessa competição que vai acontecer no colégio. Ela começa agora, final de semana, né? Na sexta-feira, se não me engano, né? É, Johnny, então, vamos lá. A Olichamp, na verdade, ela já começa em maio, né? Pra gente entender qual que é o motivo da gente fazer o que que é a Olichamp, né? A Olimpíada Champanhar. É um momento em que a gente celebra o nosso fundador, né? Porque São Marcelino de Champanhar, o dia que a gente celebra, o dia do Santo, é 6 de junho. Então, o mês de junho é o mês onde a gente passa com algumas atividades esportivas, né? É uma Olimpíada que acontece com as crianças, desde a educação infantil até o nosso terceirão. Então, toda escola se envolve. É claro que os menores é uma Olimpíada um pouco mais recreativa do que esportiva, né? E já com os maiores, sim, jogos, parte cultural. Então, não tem só lá o campeonato de futsal, de vôlei, de handball, de basquete. Tem lá, os alunos têm que preparar paródia, tem que fazer grito de guerra, tem que fazer bandeira. Então, tem uma série de atividades que a gente faz com eles, teatro, que dança. Concurso de dança. Concurso de dança, que envolve a escola num todo durante um mês que a gente celebra, né? Já iniciamos em maio, agora no Dia da Família, nós já fizemos a primeira atividade, Henrique. E nós decidimos começar na Olimpíada, esse ano, fazendo uma atividade com as famílias. Então, os pais representaram as turmas, né? Com cabriguerra, as mães, corrida do saco. Que a nossa intenção também era resgatar um pouco essas brincadeiras antigas, né? Hoje, a gente fica muito preocupado quando a gente passa pelos corredores. Os alunos ainda, muito no celular, nas redes sociais, não convivem mais, né? Não brincam. Então, a gente quis fazer também um movimento de resgatar as brincadeiras antigas, para que pai e filho também pudessem participar e brincar, né? E foi legal. Eu estava nesse dia lá também, minhas duas filhas estudam lá, né? E aí, eu estava participando desse dia. Não participei da gincana, porque eu ia prejudicar a minha equipe. Então, a gente teve uma sentada, a gente teve... O Cabriguerra foi eliminado, sabe? A gente teve uma reserva, né? Isso é boa a sinceridade agora. Não, tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Mas foi legal também esse dia, porque a gente viu que os pais realmente compraram a ideia do Dia da Família. Sim. Foram lá, eles fizeram um piquenique lá no espaço do colégio, participaram das atividades. Eu participei da Caça ao Tesouro, lá na parte de idiomas. Tinha outros pais participando junto. Então, foi bem legal esse ponto de resgate também das famílias maristas, né? No complexo do colégio. A gente vem de dois anos, bem dizer, né? Com a pandemia, que atrapalhou bastante. Principalmente o esporte, nesses dois anos, né? Foi bem prejudicado. E a gente tinha essa dificuldade que os pais não estavam entrando na escola mais, né? Essa proibição. A gente sentia a necessidade de trazer esses pais para dentro da escola, com seus filhos. E a gente achou esse momento bem oportuno para isso, né? E foi um sucesso, graças a Deus. Ô, Gegê, apesar de você não enxergar ali, a tela é grande, mas tu não enxerga, né? Tá escrito ali, ó, Messias, Becker, Camargo, né? Gegê, velhinho, lindo. Ah, o Messi, sempre o Messi, né? É, é uma... Se ele tá aqui, tem que ter as quatro câmeras na cabeça dele, senão não cabe, né? É, não cabe. É tudo piadinha interna, cara. Falar nisso, ó, quem te mandou um grande abraço foi o Giovanni, o Gil... Brunhado, né? Brunhado. Tava na com a irmã hoje, né? Isso, né? Tava na Supernova com a gente hoje, no Timeline Meio Dia. E aí, o Claudio também apareceu por lá, falou, não, já deixa ele aí, até esperar o horário do programa da Rádio Jaraguá. O Docinho também mandou um abraço pra ele. Olha só. O Docinho também mandou um abraço pra ele, aham. O André aí tá me dizendo que eu sou ruim de bola, mas me esquece que ele ficou em vice de mim na Olixão. Isso, isso. Falando um pouquinho, então, né? Falando um pouquinho do resgate, né? Falando um pouquinho, você pode soltar uma aqui? Ah, pode soltar. Falando um pouquinho desse resgate do esporte no Marista, né? Durante muito tempo teve um colégio aqui que dominou, o evangélico dominou por muito tempo o cenário do esporte de Jaraguá, né? E agora o Marista começou a dar uma incomodadinha, né? Parece que esse ano os Jogos Escolares ali já deu uma cutucada, né? Então, o teu setor de marketing é muito eficiente no colégio ali, que já me mandou os resultados, né? Agradecer o setor de marketing, olha, sou muito eficiente, merece um aumento essa pessoa que me mandou esse material, né? Mas enfim, ó, terceiro lugar no basquete masculino, terceiro lugar no basquete feminino, primeiro lugar campeão no handebol masculino, ô, Jordan, me desconcentra, segundo lugar no basquete masculino, primeiro lugar no futsal feminino, primeiro lugar no xadrez masculino, terceiro lugar no vôlei feminino, primeiro lugar no atletismo, masculino e feminino, dois nipes, né? Fora os resultados aqui que eu não vou entrar de medalhas e tudo mais. No xadrez a gente ganhou masculino e feminino. Aí, aí. Geral, xadrez, refletismo, geral. Então eu vou reclamar que eu sou do nome da informação correta aqui. Ah, reclama. Meu, o Eduardo ali tá mandando um abraço e antes ele falou que se o Barra ganhar, né? Se o Barra ganhar, ele quer vir aqui. De boa, cara. Nós vamos trazer o campeão, sim, o vice-campeão, dependendo de trazer todo mundo. Ele tá na final da série prata, né? Depois a gente vai entrar no parziano, tá? Não é agora, agora o nosso papo é o Alexandre, é o Marista, é o Luciano, o Gegê, a turma aqui. Mas, Gegê, você que é o coordenador do esporte ali, então essa retomada do esporte no Colégio Marista, durante muito tempo foi a referência de Jaraguá, inclusive incentivou a criação de algumas associações, né? Pega lá o basquete, o Ito é o fundador, ele era do Colégio Marista. O voleibol, tinha Lamazinho, tinha Jean, o Tubes do basquete feminino, o futsal, que começou com o Irmão Delcio, daí tinha lá o Romeu e companhia, chegou o Maneca depois pra treinar. Eu cheguei a treinar com o Maneca, até o irmão Delcio mandar me dispensar, mas eu treinei dois treinos com o Maneca ainda, né? O São Luís aí, na década de 90, foi representar o Brasil no campeonato de basquete nos Estados Unidos. Sim, jogou com o Orlando, jogou com o Orlando, jogou, coisa do... Uma história bonita, no basquete principalmente aí com o Ito, que fez um trabalho maravilhoso, né? E essa retomada agora? Essa retomada é bem importante, né? O colégio tem um grande potencial, como você mesmo falou, né? Uma estrutura invejável, a gente tem tudo pra despontar bem, mas é fazer essa criançada voltar a gostar de praticar esporte. A gente tem espaço, a gente tem mão de obra, que é criança, a gente tá com mais de 1.100 alunos hoje matriculados, então o que falta é motivar essa criançada. E a gente tá conseguindo fazer esse trabalho, de motivar, trazer... A gente tá com mais de 650 crianças praticando esporte dentro do NAC, o NAC que é o nosso Núcleo de Atividades Complementares, né? Um colégio que é nomenclatura usada em toda a rede, né, Marista? E quanto a essa briga saudável que a gente tem com o nosso colégio lá, o Corrente é bem legal, a gente vai tá voltando, vai incomodar um pouquinho eles lá, se a gente vai ganhar ou não, a gente não sabe, mas a gente gosta de brincar. Não, vamos falar aí, o Agustinho tava aqui semana retrasada com o sogro dele aqui, né? O pessoal do Evangélico ali, o Agustinho, abraço pro Agustinho, gente boa também. Mas é legal essa rivalidade ressurgindo entre os colégios ali, né? Porque durante muito tempo, realmente, o Evangélico nadou de braçada, né? A questão de dominar os jogos escolares de Jaraguá, né? E agora parece que tem outras forças ali que vão chegar junto, né? É, a gente vê um apoio muito grande do seu Leopoldo, né? O diretor, então, ele gosta do esporte, ele apoia bastante, o Agustinho puxa bastante na frente ali também, e isso é muito importante pra escola. E a gente, e eu, no meu ver, aí, acho que faltava isso no colégio. Faltava um esportista na direção do colégio, né? E agora, você sabe que eu fui atleta de handball de Jaraguá do Sul, né? Caramba! E tudo aí. Caramba! Ah, não, a gente já brincou pelas quadras aí. Esse ano, eu até acompanhei um pouco de perto o handball lá, como auxiliar lá, o pessoal ficou assustado, né? Pensei como ia infartar na quadra, cara. Ele é manja do negócio, né? Cara, eu gosto. Eu, quando eu tô com a garotada, assim, ó... Queira de passar o esparadrapo também, né? Ah, tudo, cara. Cola embaixo do tênis. É, do tênis. Ah, mas assim, tá ali do lado da quadra, assim, e vibrando com eles, é muito bacana, porque eu acho que eles olham pra gente e sentem a confiança que a gente dá. Ah, não é a questão do resultado, se é vitória ou se é derrota, mas estar ali presente, acompanhando e vibrando, de dizer pro aluno, poxa, tu tá arrasando. Cara, vai que o jogo hoje tá na tua mão, é tu... E a gente recebe esses feedbacks à noite dos pais. Poxa, meu filho chegou em casa e falou que você tava lá acompanhando eles, torcendo por eles, vibrando, falando o nome deles. Isso é legal, cara. É, eu acho que marcar isso na vida dessa garotada é o que importa. Eu lembro de 30 anos atrás jogando ali, um pouco menos, 20 e poucos anos atrás, por favor, jogando os jogos estaduais, handball. Eu lembro até hoje de cada detalhe, porque isso me marcou, então se a gente puder também marcar um pouquinho disso, na vida dessa garotada, acho que a gente já fez um bom trabalho. Ah, não tenha dúvida, puxa ali, Manu, por favor. É que assim, ó, é... Ah, pode não ser futuramente um esportista, mas com certeza são pessoas de bem, são pessoas que... Isso mesmo, que estão envolvidas no ambiente. Que estão envolvidas no ambiente, que nem você hoje em dia foi um atleta e hoje tá envolvido nesse meio. Isso é muito bacana, então eu aconselho as crianças, façam esporte, façam mesmo, os pais incentivem, porque vão se tornar cidadãos muito melhores. É, e além de ser cidadão e cidadãs melhores, vale a gente lembrar, porque tem aquela história, quando a gente tá crescendo, ou tá naquela fase antes da adolescência, antes da adolescência, às vezes vai ser aquela história, quero fazer atletismo, vai fazer atletismo, quero fazer handball, faz handball, quero fazer vôlei, faz vôlei, quer fazer basquete, faz basquete, quer fazer vôlei, vai fazendo, até se achar o que vai. No ano passado eu falei assim pra uma mãe, porque eu acompanhei os jogos, mãe, você tem um baita de um atleta, um filho que é um baita de um atleta, mas você tem um filho que é um grande ser humano. A gente pegava às vezes no pé deles, né, coisa de jogo, é normal, rivalidade ali no jogo. Às vezes a bola saía de você lá buscar a bola e entregar para o adversário, disse, não, deixa a bola no chão, deixa ali, ele vai buscar, monta lá. Ou de um adversário cair e se machucar, do aluno do outro time, do nosso time, por exemplo, chega lá e fala, e aí, tá tudo bem? Desculpa se eu te machuquei. Cara, de uma lealdade, de um cuidado com o outro, cara, que geração maravilhosa, se a gente souber lapidar isso, né? E até interessante isso que você falou, porque no final de semana houve isso, esse fair play no jogo do Fortaleza e do Fluminense. O Fluminense, o Moisés, o atleta... Foi abrir uma vermelha... Não, 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 não... E abrir foi a virilha do adversário, não foi a vermelha, né? E ele parou, e ele tinha tudo, ele poderia muito bem ter feito um golaço, e ele parou, voltou, então, assim, aquilo ali, real, era um fair play. Isso, não é o modinha. É aquilo ali, era um real fair play. Perfeito, exatamente, ó, o Vissoto, o Vissoto já mandando ali, ó, opa, o Lichamps também já participei, o irmão Délcio, uma figuraça e... Eu não terminei, Henrique. Desculpa, chefe. Tá certo? E o Luciano é um baita de um amigo, parabéns aí, a Rádio Jaraguá. Eu queria mostrar outro comentário aqui, que eu só vou falar por cima, porque deve ter história de bastidores que a gente não pode publicar nesse horário, né? Alexandre Decker de Carvalho, popular xeixa, né? Ele mandou um abraço aqui pro GG, ele contou de alguns jogos em Juá Sabe, em 2005, onde o GG foi diretor de alojamento, né? Então, fica as histórias subentendidas, né? Mas só pra ter o registro ali, a menção do xeixa. Obrigado aí, xeixa. Grande abraço, Leandro Vissoto, também. Isso. Grande zagueiro aí da nossa turma campeã de 2001, né? Opa, vamos que vamos, gente. Fala lá de Itá. Nós temos aqui com... Itá, da usina ali, tudo. Tem a pior internet de Itá. Meu Deus do céu. Tá brincando. Quando o Grêmio perde, cara, ele some na internet, cai na internet, ele derruba a internet na cidade dele. Ah, tá na cidade, ele derrubou. O Grêmio perdeu, cai a internet lá. Eita, nós. E nós estamos aqui com o Luciano, o GG, a galera do Marista São Luís, a gente está falando sobre o Lichampos, recordando aqui épocas de esporte e tudo mais, no nosso Arena dos Esportes 7h23. Arena dos Esportes. Alô, alô, costureira. Que tal tomar um café com a rádio que te faz companhia diariamente? Está no ar, a promoção. Café na facção, com máquina nova. Toda semana, vamos chotear uma facção pra receber a equipe da Rádio Jaraguá com brindes e um delicioso café. Além disso, ao final da promoção, dia 25 de maio, dia da costureira, vamos sortear uma super máquina de costura. Jack Overlock, eletrônica, com arremate original, modelo C3. É a última novidade tecnológica no mercado, que pode estar na sua facção. Participe escrevendo a facção, onde você trabalha pelo WhatsApp 984650230. E boa sorte, promoção. Café na facção, com máquina nova. Oferecimento. Jamatex, máquinas de costura com tecnologia de ponta da marca Jack. Acessórios e assistência técnica. Jamatex, na Valdemar Gruba 2259, Vila Lalau, em Jaraguá do Sul. Gevan, Drijú Confecções, em Guaramirim. Fone 991595819 ou 996253248. Caluque Temperos, tenha o verdadeiro sabor do alho in natura com praticidade no seu dia a dia. Saiba mais no site caluqueteemperos.com.br. Oral Sim Jaraguá, nosso carinho constrói sorrisos. Na Ângela Choquete, 269. Oral Sim Jaraguá. Vivem-se lá, construtora. Construção de casas, chave na mão, material e mão de obra. WhatsApp 99112-7282. Jaraguá. E aí, torcida do Jaraguá, quem tá falando é o goleiro João Neto e estou aqui pra te convidar a se associar. Conheça o Plano Ouro, que te dá direito a uma camisa oficial do Jaraguá Futsal. Contamos com você. Apoie o Aure Negro Jaraguáense a buscar mais conquistas. Seja sócio torcedor e vamos juntos em 2022. Mais informações no site www.socioaurinegro.com.br. Com você, o Jaraguá é muito mais forte. Ofertas para segunda e terça. Desodorante Adidas, 150 ml. Amigo Jace, paga R$ 9,98. Lava roupas em pó Tixon, 1,6 kg, grátis 80 gramas. Amigo Jace, paga R$ 13,90. Bombom Lacta Favoritos, 250 gramas, R$ 8,98. Kit Shampoo Head & Shoulders, 400 ml, R$ 18,98. Torta 2 Amores, o quilo. Amigo Jace, paga R$ 33,90. Etiqueta Laranja do Jace. Vem pro Jace. Está precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Está procurando trabalho? Quer vender ou comprar algo? Acesse o nosso portal da Jaraguá e faça bons negócios. Diário da Jaraguá, ponto com, ponto BR. São mais de 900 mil acessos por mês. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Atletismo. Opa, Arena dos Esportes. Vamos falar um pouquinho de atletismo, Henrique Porto. Vamos falar. Simone Ponte Ferroz foi bem, cara. Ficou entre as 10 melhores, particularmente na sexta colocação. É, e assim, né? No Meeting Ibero-Americanbers. Em Lanúncia, na Espanha, né? Mas é legal porque, apesar de ter ficado, não ter ganhado uma medalha, foi o melhor tempo da vida dela, né? É, e você viu que está tudo encostadinho ali nas principais, cara. Ela fez 9,45, né? Aí nos 3 mil com obstáculos, né? É, nos 3 mil com obstáculos. Então, o que ganhou ali foi pouca diferença, né? 9,42, que chegou na frente dela. Então, é muito pouca diferença. É questão de treino mesmo ali, para reduzir ainda mais e buscar a medalha ali quando realmente vale, que é nos Jogos Olímpicos. Olha aí, ó. Grande dica aí. Vai se preparando, sentindo como é que estão as atletas aí no exterior. É essa pegada mesmo. Ela ficou 3 segundos de uma medalha. É. 3 segundinhas. Está encostadinho. Isso aí, para ela, ó. Dois toques. É preferível... Se ninguém pisar no calcanhar dela, como aquela maluca lá de calça, pisou na Olimpíada lá... Não vai, não vai, não vai não. Não vai não, que a preparação dela é muito forte e vai dar resultado, viu? E falando nessa questão, a gente só sente os atletas que não puderam viajar devido àquela bateção de cabeça da Confederação Brasileira de Atletismo, de não ter adquirido as passagens para levar as varas dos atletas que iam disputar Decathlon, salto com vara... O Brasil, né? É que nunca aconteceu isso antes, né? Nunca aconteceu isso em vara, nunca aconteceu de novo... Não tem nem que pedir desculpa, cara. Como eu diria aquele cara do pica-pau, nunca, antes, né? Essa indústria é vital, né? É, poxa, são coisas que... Mas... Não, demais. Mas tudo bem, vamos lá, né? E falando em atletismo, quem tá se preparando já pro Mundial, já colocamos lá, já subimos a postagem do Ivanildo, chamando não só pro Mundial que ele vai disputar, a vaquinha que ele tá rolando, e ele também tá avisando o que vai rolar aqui, vai estar no final de semana no Rio de Janeiro, disputando prova atrás de prova, que é a preparação pra buscar medalha no Mundial do Atletismo. Fala aí, Ivanildo. Oi, boa tarde. João, esse fim de semana eu vou estar competindo no Rio de Janeiro, no estadual do Rio, vai ter uma boa oportunidade pra ver como é que tá a minha preparação para o Mundial. Eu acredito que vai fazer resultados muito bons, porque foi uma fase muito boa, tá? E já serve como uma prévia para o Campeonato Mundial, tá? E o apoio aí é do Usa Peças, tá? Que apoiou bastante para esse evento, inscrição e mais alguma coisa de alimentação. E eu tô indo lá disputar agora, fim de semana, tá? 28, 29, no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Uma competição que eu já participo já há bastante tempo, né? E esse escape é incrível, realmente é um oráculo. Mas eu fiz o récord do lançamento dado dos 100 metros com barreira, que eu do triplo já bati. Quem sabe também o triplo desce novamente, né? Então, conclamo o pessoal, é torcer para que eu faça um bom resultado, para ir para a Finanje já com boa expectativa e subir ao fórum. Ok? Forte abraço a vocês. Valeu, valeu Ivanildo, o homem imortal, né, cara? É ele... É o Highlander. É o Highlander, né? É o Highlander mesmo, viu? E lembrando nisso, deixa eu falar, ó, quem tá mandando aqui, bom dia, tio Joe! E um abraço para o Henrique Porto, gostei de mandar um super abraço para os Ironmans, que vão disputar a prova no próximo domingo, em especial o amigo aí, o Samuca Piccolo, cara. O Samuca, né? Tem aqui no programa com a gente, o Gaiteiro, quem tá mandando é o Júnior, grande Júnior. Tô te devendo mandar um negócio aí, né? Vou te mandar, tá? Cadê? Quem mais? Aqui, ó, aqui o Segurança do Marista, pede para o Luciano mandar um abraço. É o Moacir do Líder. É o grande Moacir, cuidei da escola à noite, tricolou, né, Fluminense. Eu acho que aquele lance do fair play ali contra o Fluminense, o cara devia ter feito o gol. Mas tudo bem. Ah, tá, tá. Ticolou, né? Que time você é, Luciano? Ah, meu amigo, eu só quero dizer que a reação começou, hein? O Goiazinho, a gente tirou o pé ali no final ali, 1x0 para o Mengão, mas vambora. Ah, tá! Uma Ueneia campeão. Isso, pode cortar o microfone da Manu e do Luciano. Então, agora o GG também é, agora ferrou, né? A gente aqui, ó, vamos só nós, vamos só nós três aqui. Vamos até se unir nós dois hoje aqui, cara. Vamos aqui do lado, chega mais para cá. Vai dar uma maioria, quer dizer, uma maioria. E essa reação começou em Jesus salva, hein? É, Jesus salva, na mesma hora. Mas tá difícil, cara, é uma diretoria que tem um ego muito grande e vai ser difícil tirar. É, eu acho que esse ano a gente não vai, mas... Manu, tem que falar no microfone, Manu. Eu acho que eu esqueço que a gente... Tá começando hoje no programa. Comecei hoje no programa, gente, desculpa. Mas assim, eu acho que esse ano, perdão aos flamenguistas, mas esse ano a gente não fica em primeiro. Mas vamos esperar para ver como é que vai ser. É, é, vamos aguardar. Acho que nem o Corinthians, talvez, mentira. Gente, se cada um cuidar do seu time, a coisa vai, né? É verdade, é verdade. Cada um olha para o seu time. Tem gente que não tá olhando mais para o time dele, tá olhando para o meu. Esse cavalo paraguaio aí. É, tá lá embaixo, né? Mas vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar com os entrevistados, vamos falar de entrevistas. Mas um abraço, Manci. Cuida bem aí, hein? É boa. Luciano, Luciano, é isso aí, cara. Diretor de 24 anos, né? Tá vendo? Se a gente for escada, o cara sabe como subir, hein, mano? Olha isso. É uma almoceira parceiraço nosso. Valeu, Manci, obrigado. Já falou em futebol aqui. Rapidinho. Começou um risau na água. Rapidinho. Manda, Manu. Parabéns para Mari, que foi prata, tá? Lançamento de martelo. Ela é cria de Santa Catarina também. Parabéns, Mari. Parabéns. No ibero-americano, né? De atletismo, você tá falando. E só para deixar o atletismo, então, Joey, teve a menina ali de Schrader, a Natália, né? Kampger. Sim. Ela concorreu na França. Concorreu. Ela participou da competição na França. Os Jogos Mundiais Escolares, basicamente, foi isso, né? Olimpíada Escolar, 19ª edição. E ela se conquistou, então, na equipe, né? No revezamento 4% é uma medalha de prata. Então, um talento local aí que tá despontando muito forte, né? É lá de Schrader para o mundo. Teve aqui com a gente. Isso. Aqui nas rádios, né? E tem talento, hein? Aguarde aí. Natália Kampger, guarda esse nome e anote aí que futuramente vai realmente para as cabeças do atletismo. O Guilherme Kansler, né? Que foi da natação. Ele competiu na 400 metros medley, né? Ficou em quarto lugar aí na natação. Também bem perto de uma medalha, né? É coisa assim para realmente fazer história, né? Fazer diferença, né? Marcão, figuraça. E aí vai. O cara é bem calmo, Marcão, né? Não, mas é para ser treinador, né? Pô, tá aqui a turma que já bebeu dessa água, sabe que você não pode ser nem duro demais, nem mole demais, né? É isso. Porque senão a coisa não funciona. E Luciano, Gegê, a gente comentando, né? A gente vendo os atletas novos com toda essa bagagem, com toda essa estrutura, já despontando em competições nacionais e internacionais, como é importante isso, né? E já sai das escolas com essa mentalidade, né? Muitos descobriram o que eram bons ou tinham tino para o esporte dentro do próprio colégio, né? Ou que não eram tão bons, tipo eu, assim, né? Vai buscar outro caminho, tipo, comecei a escrever sobre esporte e sou feliz assim, né? Mas você se aprofundou, você viu que uma determinada coisa não funcionaria como você acha que... Porque é assim, ó, nós estamos aqui num ciclo de orcaholic e os caras querem fazer tudo muito bem feito, né? Então, aí você fica se cobrando demais. E quando você se cobra demais, aí você esquece de fazer o básico que dá para fazer. Mas o esporte escolar, ele é importante para motivar a pessoa a praticar esporte o resto da vida. Para mostrar a importância que é. O Henrique, por mais que ele fale, não, não vingou, mas ele pratica esporte até hoje. Sim, sim. A importância que isso faz para ele, o bem que faz, né? É, e está movimentando, está ajudando a divulgar as modalidades. Hoje, o Henrique, no caso, citando o Henrique aqui mais uma vez, ele está no beisebol, no shooters. Isso. O cara fala, beisebol em Jaraguá tem, tem beisebol em Jaraguá, cara. Então, essa... Na JAB também, né, Henrique? Na JAB é o presidente da JAB, né? Na Associação Jaraguense de Basquetebol. Mas é isso, é um trabalho bem feito na escola, a base forma em algum atleta. Nós temos alguns alunos que começaram já a despontar a nível nacional, estadual, em natação, né, GG? Temos bons alunos, uma equipe agora boa, vindo também no xadrez. O xadrez é um trabalho recente que a escola está retomando e a gente já está vindo com resultados expressivos no município, acho que logo, logo, a nível regional, estadual também, com uma molecada muito boa que está vindo. Então, é saber investir, né? Hoje tem uma galera aí que vem praticar esporte porque o pai quer que o aluno, que a criança não fica em casa parada. Mas também tem aquele um que vem porque tem o sonho de ser atleta, né? Pelo menos acha que vai ser. Eu acho que a gente tem que fomentar isso. Se a gente não fomentar, não é o YouTube que vai fomentar, né? Para essa galerinha. É, quanta gente boa saiu de lá, né? Hoje são muitos empresários da cidade, profissionais liberais que eram atletas ali. Tu falou daquela história lá do... Foi para os Estados Unidos, aquela geração ali. Tem lá o Luiz Sérgio, que é de uma imobiliária. Tem o Papi, que é advogado, né? Então, são todos profissionais hoje de certo grau na cidade ali, que estavam naquele grupo lá, que quando eram pequenininhos foram jogar nos Estados Unidos e tudo mais, né? Show. É, tem... Como eu falei, nós temos muitos pais aí, ex-alunos nossos, que sempre fomentaram o esporte. Quando a gente vai para uma abertura de Holy Champ, mesmo do que vem de pai elogiar e relembrar ou das competições que participavam em nome do colégio, né? E aí você já resgatou a antiga Olimaca, a Olimpíada Marista Catarinense, né? Olimaca. Esse ano nós vamos ter a Olimar... Sétima edição? Fala baixinho, Olimaca, que o Mara Catarina é super nova. Se ele ouvir isso, ele fala, pronto, é a minha Olimpíada. Esse ano nós vamos... Esse ano acontece... Na cidade de Maringá, a Olimar, a Olimpíada Marista, né? Reúne escolas do Brasil todo e uma escola... Uruguai e Chile. Uruguai e Chile, né? Isso. É um evento a nível internacional. Vamos participar. Vamos com uma delegação em torno de 70 atletas, mais uma... Quando que vai ser, Luciano? Início de setembro, ali no feriado de 7 de setembro, né? 6 a 11 de setembro. Isso. Ótimo. Acontecer na cidade de Maringá. Estaremos lá com algumas modalidades. Parece que eu vou ganhar uma folga nesse feriado, aí você está sabendo? É dia do meu aniversário, então. Ah, pois é, Henrique. Você sentiu? Henrique, eu não posso esquecer. Ok. Eu recebi um... Luciano, manda um abraço para mim, mas manda pelo meu nome. É. Eu vou mandar um abraço aqui para a Iriane Lúcia Lima Vieira Porto, a famosa Dona Inquenca. Por favor. Não, não fala Dona Inquenca, não. Não, Dona Inquenca. Ih, ó, quem falou isso foram eles. Isso aí. Verdade. Ela ficou feia para mim. Pediu para eu mandar um abraço. E aí, junto com a gente, vai colimar também. Então, vai ganhar folguinha nesse setembro. Vai registrar. Cuidem bem dela. Ah, essa folga. Eu vou estar me cuidando muito bem para aqui. Não, não, não. Que bom que a Dona Inquenca está escutando. Cuidem bem dela, que eu estaria me cuidando muito bem. Vai registrar tudo. Você viu, né? Dona Inquenca, ele falou que é folga. Tá bem. Iriane, pode ficar tranquilo. Eu vou pedir para o Gegê cuidar dele. Não, o Gegê vai estar lá, né? O Gegê vai estar lá. Eu vou estar lá. O Henrique passa as madrugadas vendo os jogos dos padres no beisebol, reclamando do banana, não sei o que, chorando com o São Paulo. É isso aí. Acompanhe o homem, né? Um pouco na internet. Mas é, o menino não para, cara. Só eu e Simone, né? A diferença é que a Simone é olímpica. E incrível até, ele sai até uns marketing na hora de jogo, sai até uns marketing até com o Cascavel do Juventus final. É, tem uma ideia genial lá que ninguém ouviu, mas tudo bem. Pois é, eu vi o teu tweet. E é uma verdade, né? Foi genial, não foi? Existe um, a gente perde um timing de algumas coisas que eu vou te falar. O jogo era Juventus e Cascavel. Sim. Certo. Eles poderiam ter levado a Fujama lá, os dois biólogos, o Giba e o outro biólogo lá. E o Christian. O Giba e o Christian. Levava lá a Mirana, a Jiboia, a Jun, levava, né? Levava lá a fazer um trabalho, era Juventus e Cascavel o jogo. Olha a chance que deixaram passar. É. Mas tudo bem. Faz sentido, faz sentido. Mas é que nem todos têm a visão do Max. Eu já captei essa ideia. Pessoal, ficou legal, né? Foi meu professor na faculdade, o Henrique. Já que fui mesmo. O senhor do Esporto, e daí o Henrique assumiu a parada lá. Eu fui professor do Joey. Poxa, não só meu, né? Do Edinho. É isso. Do Leco. Do Leco Herbst. Do Charnes. Uma galera boa, né? Da Valkyrie. Meu Deus do céu. Foi uma turma assim. Vigando. Vitaminha. Vigando meia, né? A parte que a gente mais gostou foi de um teste cego que a gente fez sobre uma determinada bebida. Hoje em dia eu tenho demitido. Ninguém acertou, né? Os caras achavam que era especialista. Aliás, essa bebida, a gente pode... Aqui a gente tá fora do horário, né? O Luciano, artesanalmente, ele é pananeiro, né? Ele fabrica esse tipo de cerveja. Quer dizer, esse tipo de bebida. Desculpa. A gente brinca, volta e meia lá de fazer uma cerveja. É o hobby que ele tem aí fora do horário de trabalho, ele tem o hobby. Medalha de ouro, inclusive, né? No passado aqui em Jeraguá, hein? Tá bem conhecido como Gold Medal. Como é que você fala? Como é que você fala? É água de quê? Aliás, como fala? Cerveja em alemão, o Luciano? Cerveja em alemão? É beer. Beer? Ah, porque o refrigerante deu trabalho pra prender do amigo. Não, o refrigerante só o Carlos Hahn ali, que é Deutschland, bem pra falar, cara. Era só pedir um gasozão. Um falou que era gasozão, mas é bebida sem álcool, como é que é? É, drinks. Drinks. No álcool. Freund's and drinks. Se souber, manda pra nós aí. Vamos lá, vai. Depois a gente tá pro Carlos Hahn. E já, já nós vamos querer saber aqui dos meninos, o que vem por aí pra essa temporada, né? De 2022. Arena dos Esportes. Feirão Chocar. No estacionamento do Posto Mime Guaramirim, na BR-280. Dias 27, 28 e 29 de maio. Três dias com as melhores ofertas em um único lugar. O maior feirão de seminovos da região norte de Santa Catarina. Comprou, ganhou 200 reais em combustível. As primeiras três parcelas, apenas 99 reais. Feirão Chocar. No Posto Mime Guaramirim, na BR-280. Dias 27, 28 e 29 de maio. Não perca. Na Indus Nova, você conta com peças técnicas com corte laser e dobra de precisão. Trabalhamos com diversos materiais. Aço carbono, aço inox e alumínio. Faça um orçamento conosco. Envie e-mail para vendas arroba indusnova.com.br. Indus Nova, para Jaraguá do Sul e região. Informações 3273-7185. Watts 984-14-1162. Você presta atenção nas condições do seu carro. Ele precisa passar periodicamente por verificações de cada um dos seus sistemas. Isso serve para prevenir qualquer problema que possa aparecer. Por isso, pode contar com a Auto Mecânica Shredder. O seu verdadeiro Auto Center. Na Marechal Castelo Branco, 1520. Watts 99977-2316. Auto Mecânica Shredder. Jaraguá. Promoção Minha Mãe é um Show. Na Alta Elite Multimarcas. Você compra seu veículo e ganha um par de ingressos para curtir um dia inesquecível com a sua mãe. Noberto Carreiro World. E tem mais. Qualidade, procedência, garantia e negociação 100% transparente. Auto Elite Multimarcas. O lugar onde você compra o seu carro e ganha um dia especial. No Beto Carreiro com a sua mamãe. Na Henrique Piazera 199, na Rua Lateral do Calçadão. Em frente à Antiga Borrachas Volk. Fone Watts. 3-2-7-4-2-8-0-0. Já baixou o aplicativo da Rádio Jaraguá? Acesse a Play Store ou Apple Store. E baixe agora. A Rádio Jaraguá na tela do seu celular. Para você ouvir em qualquer lugar do mundo. E o melhor. É de graça. Aplicativo da Rádio Jaraguá. Baixou? Ouviu? Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Atletismo. O Henrique, é atletismo de novo aqui. Porque nós esquecemos de reforçar que o edital de convocação da Assembleia Ordinária, que vai ser no próximo dia 28, que é sábado que vem, na escola ao lado da pista de atletismo, na escola professor Darcy Frank Welk. Isso, da APA, da Associação Prática de Atletismo aqui de Jaraguá do Sul. Vai ter eleição da nova diretoria, prestação de contas e tudo mais, né? Então, é importante, da divulgação, da publicidade, é isso, né? Exato. Pouca gente faz essa publicidade, é importante, então, divulgar que vai ter. E o trabalho que está sendo feito lá, né? Que é muito bom, né? É, a primeira chamada 14h30, com pelo menos 50% dos associados presentes, mais um. E a segunda chamada, às 15h, com qualquer número de participantes. Aprovação das contas 2020 e 2021. Apresentando aí as oportunidades e dificuldades, diretriz e contribuição associativa e alterações no estatuto. Quer saber mais? Vai lá, www.apajaraguadosul.com.br. Muito bem. Arena dos Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. Estamos recebendo o Luciano Gegê. As feras aqui do Marista São Luís não para de bombar recadolas ainda. O Google do Colégio Marista acessou aqui a nossa página do Facebook, né? Dinara Fagone Petring, né? Está aqui, presente, acompanhando. É o Google. Se quiser saber da história do Colégio Marista, a Dinara sabe, né? É bem isso. A Dinara é patrimônio nosso já lá, né? Conhece a história do limpeio. Eu tinha umas dúvidas lá, fui perguntar para o Ito, que o Ito é outro patrimônio do colégio. O Ito é uma figuraça. Ele falou, não, fala com a Dinara que ela sabe. Se a Dinara não souber, ninguém mais sabe, né? Ah, está todo mundo ligadinho lá. Pediram para mandar um abraço para os coordenadores. Então já fica um abraço aí para todo mundo. Aproveita, faz o jabaz aqui, né? Esse ano, Henrique, a gente quer começar a promover na escola, porque são 82 anos de presença Marista em Jaraguá, né? O colégio já tem 110 anos esse ano, né? Como colégio paroquial, mas presença Marista, 82 anos. Eu acho que muita gente boa passou pelo colégio, fez história, fez história no esporte. Então nós queremos começar a partir desse ano, em cada abertura de Olixamp, fazer homenagem de uma ou duas pessoas que muito contribuíram, tanto para o Marista, mas acho que para o esporte jaraguaense, até às vezes a nível nacional, né? Então vamos iniciar esse ano. A gente não pode falar ainda quem, porque a ideia é ser um pouco de surpresa, né? Mas sim, faremos as homenagens agora nas aberturas, dia 3 e 4. Então se você é pai, é familiar Marista, é ex-aluno Marista, sinta-se convidado a estar conosco na abertura, que acontece na sexta-feira à noite, dia 3 às 19 horas e no sábado, dia 4 às 10 horas da manhã, lá no Ginásio de Esportes. Ainda tem desfile, sala por sala, a Rosane Vera tocando tecladinho. As músicas clássicas, né? Estou no São Luís, me sinto bem aqui ao ritmo de Schittzenfest. Opa, e aí? É isso aí, nós temos umas músicas clássicas, né? Coisa linda isso. E turma, quais são as próximas vibes aí também que vêm para esse ano de 2022? Além, lógico, Holy Champs. Temos agora em julho, vamos retomar depois de dois anos, então, a Festa Julina, a famosa Festa Julina do Colégio. Dia 9 de julho, venha participar, já estão todos convidados. E aí é um evento que é aberto para toda a comunidade, né? Nós temos em agosto, nós fazemos um passeio ciclístico para as famílias e também abrimos para a comunidade. Legal, isso. Nós temos em setembro, então, a Olimar, que é a Olimpíada Marista a nível nacional e internacional com as escolas de fora que participam. E temos a Copa de Pais, que então é uma Copa que jogam ex-alunos, irmãos maristas, colaboradores, pais de alunos. É um evento muito grande que também acontece no segundo semestre. A gente ainda está definindo a data ali. Esse é um evento muito legal, cheira naftalina ao extremo, assim, mas tu vai lá e tu encontra toda aquela galera no tempo de colégio. A Copa de Pais, ela é Copa de Futebol Society, né? É quase o sub-óbito, quase. É tipo o sub-óbito? É quase o sub-óbito. O Daniel é parceiro aqui, né? É, o Daniel joga. O Daniel sai de lá, assim, com a agenda lotada depois. Só joelho estourado. O Júnior já leva a equipe lá pra... Aliás, na última edição, que depois parou por causa da pandemia, meu time foi campeão. Estava eu, o Júnior, o Rafael Rangel, né? Meu time é campeão. Eu joguei dois minutos só, por isso que o time foi campeão. Quem que escolhe o time? É sorteado, né? É sorteado? É, a gente pega o... A gente monta os capitães, que são as pessoas referências, e a gente ajuda pra fazer um campeonato um pouco mais equilibrado. Quem joga na defesa, quem joga no meio... Isso, legal, legal. Você jogou quanto tempo, Henrique? Eu joguei dois minutos do primeiro jogo só, depois não deixaram mais eu entrar, mas daí meu time foi campeão. O Henrique ficou de técnico. Isso, eu só ajustei, ajeitei o time de fora ali, as coisas aconteceram. Então a gente vai estar abrindo as inscrições, tá? Pra essa competição, mês que vem. Mês que vem? Junho já abre. Em junho, pelas redes sociais, vai ter um link lá, o pai, o ex-aluno, vai só entrar lá, se inscrever, tudo certinho. É inscrição gratuita, né, GG? Gratuita. Recebe camisa do time, com o nome personalizado, calção, o negócio é de qualidade. E esse ano o evento é Champions League, né? Então são muita equipe da Champions League. E reencontra muita gente, muita gente mesmo. A última edição até o Mondel se veio jogar, né? E vai ver de novo. Vai ver de novo. Então quem tá com saudade de apanhar em campo de Mondel, você tem uma chance de matar saudade. E vai ser o quê? Num sábado, num domingo? É um sábado. É um sábado, o dia inteiro. É um sábado, o dia inteiro. Começa de manhã e vai até a hora que... Ah, vai até a finalidade. E se tiver orçamento, tem sempre até uma costela lá no final. Estela Fogo de Chama. É, mas bate, é. Vamos passar por lá, por aí. Quem não... Já está convidado, gente. Pode... É aberto o pessoal da macizada, sim? Vem lá, vem lá assistir. Vai ser divertido. Pessoal do quê? Hã? Pessoal do quê? Ele é mais cerimônia do Marista. Ah, pessoal do quê? É que ele tava falando no mesmo tempo. Macizada? Eu não entendi macizada. Ela tá fora de sintonia. Ele queria ir lá dar uma soma olhada. Tá aberto pra macizada, né? Eu falei, macizada? Para dar umas risadas. Ah! Umas risadas. Isso! Pra dar umas risadas. Isso. Mas a ideia é essa, viu? Durante o ano, a gente promoveu alguns eventos na escola, que também promovam não só pra comunidade interna, né? Mas também que seja pra cidade. A gente entende que o São Luís tem uma importância na história do município, da cidade, ensina. E a gente precisa também valorizar isso. Então, abrir pra comunidade em alguns momentos também é muito importante, né? Senão a gente fica isolado. Com certeza. Com certeza. Bom, Luciano, Gegê, brigadão pela presença. Já mande os beijos e abraços, que tá na listinha ali, pra não ter problema. A gente fala que vem na rádio, né? Manda abraço. Eu lembrei assim, então, abraço, já foi pra esposa, um beijão. Filhão que tá escutando lá em casa. Todo o pessoal do Colégio Marista assistindo. Meus amigos lá do Oeste, Santa Catarina, que estudaram aqui, estão assistindo e escutando. E os dois manos, né? Os dois maiores flamenguistas dessa região. Então, o Lúcio e o Ney aí, um abraço. E o Lucas também que tá ouvindo lá. Aliás, o Lúcio e o Luciano, pra quem nunca foi nos bailinhos aí, né? Não vou dizer o que é, né? Arrasava, hein? Um abraço pra todo mundo. O Henrique entregando ouro aqui. O Henrique, o Nelson Rubens do Marista. Aliás, o André Jaime Lopes falou uma grande mentira no Facebook. Ele falou que se o Modesto for campeão, ele manda fechar o colégio. Olha, você tirou isso, o Modesto? É o cara mais faminto que eu vi jogar futebol. Isso, faz muita gente. Jogo é jogo, jogo é jogo. Vai lá, GG. Beijo, GG. Opa, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite aí, né? Valeu, valeu, obrigado. Tá com vocês aí, duas pessoas excelentes. Parceraços aqui, a Manu. Vem sendo hoje, parceira também. Mandar um beijão aí pros meus filhos. O Léo e o Gustavo. Gustavo, jogador aí, né? Boa, boa. Agora tá apaixonado, largou essa vida, não tem mais jeito. Ah, é? É. Beijo pra Dani, minha namorada. Minhas enteadas. Júlia, Sara, família, mãe, pai, tias, irmãs, todo mundo. Alunos, né? Alunos, principalmente. Tá certo. As coordenadoras da escola, todo mundo que faz a escola andar direitinho. Maravilha. Alguma coordenadora em especial? Já falei, né? Já falou, já falou. Já falou. Pelo serviço completo. Gente, obrigado aí pela presença. Parabéns aí por todo esse procedimento que é fundamental, né? A família tá próxima do colégio, revivendo, relembrando situações da época em que eles é quem sentavam nos bancos escolares. Que a gente não perca essa essência que é fundamental pra quando a gente crescer e os nossos filhos crescerem também, termos histórias pra contar, que é fundamental, né? E a gente agradece, Joe, Henrique, Manu, a oportunidade, fica o convite também, a hora que vocês quiserem vir ao colégio, a gente também conhece os eventos, conhecer tudo e a gente vai tá trazendo uma... Olimar, a gente falou, né? Olimar pra cá, né? É verdade. Pois é. Dá tempo ainda rapidinho? Vamos lá. Olha, a gente tá aí começando a planejar e tentar trazer a Olimar pra Jaraguá do Sul, as Olimpíadas Maristas. É um trabalho aí que envolve a parte pública também, porque é um evento grande, né? Não consegue fazê-lo só dentro do colégio. Mas aí é um sonho que a gente tem aí, quem sabe daqui a algum tempo aí, ter a Olimar em Jaraguá do Sul. Um evento grande que reúne quase 3 mil atletas. Sensacional, gente. Parabéns. E vamos nós, né? Luciano Gegê, do Colégio Marista São Luís de Jaraguá do Sul. Falamos um pouquinho de Olimpíadas, contamos histórias. Sucesso, tá, gente? Muito obrigado. Valeu, um abraço pra todo mundo. É o Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. No Pet Shop Agroaves, você encontra tudo para o seu melhor amigo. Atendimento veterinário, banho e tos, as melhores marcas de ração e agora, espaço exclusivo para brincar com o seu pet. É o nosso Parcão. Traga seu pet para se divertir. O espaço é totalmente cercado e qualquer pessoa pode utilizar. Agora também temos teleentrega. 991-278192. Pet Shop Agroaves. O primeiro supermercado pet de Jaraguá do Sul. Avenida Valdemar Gruba, 1400 Vila Lalau. Pra começar o dia, um pão quentinho, um cafezinho, um beijo que alegria. Super Ofertas Rancho Bom para esta Terça Verde. Banana Caturra, 2,59 o quilo. Tangerina Comum, 2,87 o quilo. Tomate Saladete Italiano, quilo, 3,99. Batata Doce, o quilo, 1,75. Ovos de Galinha Kazuki Vermelho com 20, 11,98. Rancho Bom, tudo de bom do seu dia. Publicar, a maior frota de Santa Catarina. A maior cobertura. E pelo 16º ano consecutivo, a melhor mídia exterior do Brasil. Buzzdor é publicar. Feirão Show Car, no estacionamento do Posto Mime Guaramirim, na BR-280. Dias 27, 28 e 29 de maio. Três dias com as melhores ofertas em um único lugar. O maior feirão de seminovos da região norte de Santa Catarina. Comprou, ganhou 200 reais em combustível. Primeira parcela para setembro de 2022. Feirão Show Car, no Posto Mime Guaramirim, na BR-280. Dias 27, 28 e 29 de maio. Não perca. Logo cedo, você fica sabendo de tudo. Diário da Jaraguá. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã. E aos sábados, a partir das sete. Informação com credibilidade. E ponto final. Arenda dos Esportes. O assunto é... Capoeira. Capoeira. Falar em capoeira, o Manu Busato. Oi. Conta aí o que você foi lá conferir o Jeff. O Jeff mandou saudações para nós aqui. Mandou saudações. Gente, falar para vocês. Foi incrível. Que energia. Primeiro que assim, ó. Era para ser na sexta-feira no Parque Malve. Infelizmente, por causa das danças tradicionalistas de Jaraguá, teve que ser transferida lá para a academia do Jefferson, né? Aham. Mas foi muito bacana. Uma assistita, uma pessoa incrível. O sagaz. Nossa, olha. Energia total. Eu amei. Amei, amei mesmo. Não deu muito para lutar, né? Que a pessoa... Não, mas assistiu, né? Assisti, assisti. Então, vamos ver o que o Jeff tem para contar para nós aí, Jeff. Boa noite, galera. Que acompanha a Arena dos Esportes aí. Passando para agradecer toda a atenção, o carinho, o respeito pela nossa arte e luta capoeira. Esse final de semana tivemos o Vadeia Catarina aqui em Jaraguá do Sul. Um evento realizado por nós, capoeiristas, para a capoeira. Tem bandeira de grupo, sem escola, sem nada. Simplesmente pela capoeira. Foi um sucesso. Envolveu aí em torno de 150 atletas da modalidade da capoeira. Grandes nomes e mestres do mundo da capoeira. Esse pessoal de São Paulo que veio para prestigiar o evento. Do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos aí. Queremos agradecer. Um agradecimento especial também ao pessoal da Arena dos Esportes que teve presente. A nossa grande Manu. Manu estava lá, curtiu demais o evento, acompanhou por várias horas o evento, quase do começo até o final. Tá bom, galera? Muito obrigado. E até a próxima agora. Vamos trabalhar e vamos organizar a próxima para ser uma festa ainda mais bonita. Tá bom? Um abraço e ficar com Deus. Valeu, valeu. Axé para nós, mano. Foi que foi, hein, Manu? Foi top. Manu. É, Manu. É. Diga, Manu. Ah, foi top. Top demais. Estava uma energia incrível. Incrível. Sexta-feira eu saí de lá, era quase dez e pouco da noite. No sábado era quatro e meia. Só saí porque eu tive um compromisso mesmo, porque eles ficaram até mais tarde. Mestre Chita acho que foi embora só ontem daqui de Jaraguá. Olha só, mano. Ele contando que ele era capoeirista, ele disse que ele era da capoeira desde a barriga da mãe dele, que lá na Bahia ela ia descendo pelourinho dançando com ele na barriga. Que isso, gente. Segura a onda aí, viu? Valeu. É, o jefe do Muzéns e todos os capoeiristas estiveram reunidos no final de semana e a Manu acompanhou em loco. Vamos dar aquele giro ali? Vamos embora? Arena dos Esportes. Entrevista. Entrevista. Estamos recebendo aqui essas figuraças, né? João Bortolini aqui na retaguarda. Aliás, o João é ex-aluno marista, né? Também já chegou ali com o Luciano, com o Gegê, já queria se inscrever, né? Já me convidaram para participar do futebol de pais e tal. Eu falei, não, eu estou no ex-aluno, né? Não nos pais ainda, né? Calma, calma. Calma, a dona Luana. Calma, tudo bem. E também o Marcelo Noronha, empresário, proprietário da Zayden. Que além de patrocinar a nossa atleta olímpica Simone Ponte Ferraz, agora vai para o vôlei na Superliga. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, oi. Boa noite, Manu. Manu, né? Manu. Manu e Porto. É um prazer aqui estar com vocês nessa noite e contar um pouquinho da nossa história e também esse grande feito aí da Zayden. Maravilha. Já vamos que vamos, vamos contando já essa história porque o pessoal pensa que patrocinar uma atleta olímpica, essa chaminha já vinha de algum tempo já, né? Quantos anos tem a Zayden, Marcelo? A Zayden é uma empresa jovem, ela tem apenas 4 anos. Jaraguaense. Jaraguaense. Foi fundada em 2018. Temos algumas histórias audaciosas que nós podemos contar aqui para todos os ouvintes na Rádio Jaraguá 101.3. Boa. E sim, a gente, para que uma marca seja reconhecida hoje no mundo dos esportes, ela precisa tomar algumas decisões audaciosas, né? Perfeito. E uma delas foi apoiar a atleta Simone Ponte Ferraz, que é um ícone do atletismo aqui da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil. Disputou as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceu ano passado, fez uma grande prova e ela teve apoio de muitas empresas, dentre elas a Zayden, né? Aham. Vestiu ela durante, nos últimos dois anos, roupa tecnológica, com roupas adequadas para a prática esportiva. Então, começou ali e temos outros diversos façanhas aí nessa curta vida da Zayden, né? Começou com o vôlei de base, se eu não me engano, né? Apoiando o vôlei de base, depois você ainda foi para o beat tênis e foi... Falando em vôlei, você ouviu, você já brilhou o olho lá, sempre pensando alto, assim, que bacana. Mas eu lembro de vôlei de base, falando da Zayden, de dois, três anos atrás, né? É, então, a gente começou apoiando diversos atletas de beat tênis, mas no vôlei em Jaraguá Sul a gente apoia desde 2018, porque a minha filha jogava pela cidade, pela fundação. Então, a gente foi abraçando a causa, abraçando com o apoio da Natália, com o apoio das professoras a Tati, depois a Karina, um grupo fantástico, um trabalho maravilhoso que eles fazem no esporte, formação de atletas, jovens. Então, a gente apoia o vôlei, juntamente com outras grandes empresas que já apoiaram o vôlei de Jaraguá do Sul, né? Mas a gente apoia o vôlei de base da cidade desde 2018. É, se eu lembro. Logo na sequência que a Zayden foi criada e a gente... Agora, uma perguntinha básica, tá, Marcelo? A questão é, por que o esporte? Ah, então, o esporte está na nossa veia, assim, né? Eu, apesar desse corpinho não estar mais um corpinho esportista, mas o que vale é o espírito, né? Acho que eu, você e o João poderiam falar mesmo. O João é que engorda esse... nunca vi, engorda uma grama. Não, é... Eu gosto de esporte desde pequeno, é... Sempre acompanhei o esporte, era aquele fanático que ficava, colocava o relógio para despertar na madrugada para assistir o Ayrton Senna. Nossa! No grande prêmio do Japão, no grande prêmio da Austrália. Exatamente, e acompanhava a seleção, rezava, ficava com... né? Rezando pelo time do Brasil e, enfim, eu escutei antes que alguns aqui são flamenguistas, eu também sou, então sempre acompanhei. Ficou só a Manu agora. Gostei muito dele. Eu gosto de assistir jogo de tênis, jogo de vôlei, gosto de assistir Olimpíadas de inverno. Poxa, é mesmo. É muita coisa bacana. E a gente é apaixonado por vôlei, né? E desde que a Zayden começou, ela nasceu para ser uma empresa de esportes, uma empresa que incentiva atletas. Legal. Então, antes da pandemia, a gente apoiava diversos jogadores e jogadoras de beat tênis que se rodaram no circuito mundial de beat tênis. Poxa, que legal! Então, atletas representavam a gente jogando na Itália, na Espanha, na Alemanha, em Aruba, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Então, é tudo o apoio, o incentivo, a ajuda desses atletas, porque o esporte no Brasil, de maneira geral, não é muito visto, né? Está mudando, né? Está mudando, né? Está mudando, graças ao olhar de vocês, né? Algumas empresas grandes, algumas multinacionais, o próprio governo federal tem incentivado mais agora. Então, o Brasil cada vez está se despontando no cenário mundial de esportes, né? Então, chegamos a realizar já até um evento de beat tênis em Santa Mônica, na Califórnia, em novembro de 2019, antes da pandemia. Então, a gente estava voando antes da pandemia, deu uma prejudicada nesse período e agora nós voltamos com força total, né? Eu estava na retomada do Beira Rio, lá, quando a Açúcar fez um evento ali, agora, no começo desse ano, lá, fui lá fazer as fotos ali, veio a bolinha, pô, o Zayden e a bolinha, né? Daí, o pessoal tudo jogando, o Zayden. Aí, o Chiquinho, lá, que é o ordenador, lá, o Neto, né? Netinho. Netinho, Netinho. Netinho estava com a camisa da Zayden. Falei, meu, a Zayden está chegando forte no beat tênis, né? Isso. Então, a gente está, hoje nós temos foco em três esportes, né? Aí, respondendo a pergunta do seu visto, que ele pergunta, qual o principal produto da Zayden? Acho que já vai aproveitar de reboque, já vai dizer, né? É, o principal produto nosso, como se fosse, assim, o... Se fosse escolher um, o principal produto nosso é a nossa camiseta, tá? E ela é unânime entre todos os nossos clientes, tanto os clientes que compram pelo site, quanto os clientes lojistas. Eles amam a nossa camiseta, né? A camiseta tecnológica. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ela. Sim, sim. E a gente foca, hoje, praticamente, em três modalidades, né? Esportivas, vamos dizer assim. O beat tênis, que a gente apoia diversos atletas. Estamos renovando o nosso time de beat tênis. Por exemplo, nós tivemos dois atletas, agora, que estavam jogando um torneio na Espanha, em Gran Canária. Agora, eles estão indo para a Barcelona. Então, eles usam as roupas da Zayden, as mesmas roupas que as pessoas compram no nosso site. Legal. Outro esporte é o atletismo. Então, nós temos a Simone, que é apoiada por nós. Ela também é apoiada por outras empresas, mas, para nós, é um orgulho tê-la no nosso time. E temos, também, atletas de atletismo que não são profissionais, que a gente também dá um certo apoio. E, agora, entramos no vôlei, no vôlei profissional. Essa foi a sacada, literalmente, né? Estou perdendo o trocadilho. Foi uma sacada. O Henrique foi uma sacada viagem, né? É um padrão internacional. Então, assim... Jornada nas estrelas. Jornada nas estrelas. Um saco viagem. A gente fez realmente algo surpreendente, né? Mas, calma aí que você já vai contar essa história, Marcelo. Calma que essa história, ela merece um bloco especial, porque não é coisa qualquer, não. O negócio é nervoso, né, João? Oi, Joey. Também comentando, o Marcelo falou que o nosso foco da Zayden é mais forte nesses três esportes. Mas, como o Marcelo falou, a camiseta é tecnológica, ela é voltada para o esporte. Então, hoje, a camiseta, tu pode usar para ir para a academia, tu pode ir para usar ela durante o dia, ir na Via Verde, sabe? E praticar alguns outros esportes que, às vezes, a gente não comenta aqui. A pessoa fica na dúvida, será que dá? Não, realmente, a camiseta dá para vários esportes. O senhor viu, você perguntou, né? O que ela tem de tão especial, essa camiseta tecnológica? Dá para contar o segredo industrial? Já, já. Vocês vão saber sobre isso. Calma aí, calma aí. É que você viu, você está ansioso, né? Toma um suquinho de maracujá, que já, já, vocês já vão saber o que a Zayden faz para você, tá? 8 e 5. Arena dos Esportes. Essa é para você aniversariante deste mês. A Sula Rádio Jaraguá vai te presentear com um rádio novo, personalizado. Para participar, manda para o Watts 984650230. Uma foto do seu radinho velhinho e sua data de aniversário. Pronto! Aí é só torcer para esse rádio exclusivo ser seu. Promoção, meu rádio novo. Só podia ser mais uma da sua. No tempo do PT, o Brasil era mais feliz. Tinha comida no prato, mais saúde, tanque cheio de gasolina, inflação zero, dólar baixo. Brasil como sexta potência mundial. Emprego e oportunidades para todos. É isso que a gente precisa para Santa Catarina inteira sorrir de novo. Se a gente quiser, a gente pode. Você ouviu Décio Lima, presidente do PT Estadual e o presidente Lula, juntos no projeto que vai mudar a vida dos catarinenses. Feirão Show Car, no estacionamento do Posto Mime Guaramirim, na BR-280. Dias 27, 28 e 29 de maio. Três dias com as melhores ofertas em um único lugar. O maior feirão de seminovos da região norte de Santa Catarina. Comprou, ganhou 200 reais em combustível. Excelente avaliação do seu veículo. Feirão Show Car, no Posto Mime Guaramirim, na BR-280. Dias 27, 28 e 29 de maio. Não perca. Metaverso, NFTs, criptomoedas, collabs. O mundo muda o tempo todo. O que não muda é que sempre vai ter alguém querendo comprar o que o outro produz. É aí que a escala pode te ajudar. Temos profissionais de alta performance em dados e tecnologias. e criatividade para fazer a sua marca acontecer. Vem para a escala. Comunicação no Metaverso ou ali na esquina. agenciascala.com.br We are always on. Manhã Show com Valério Gorgis. De segunda a sexta, às oito da manhã, na Jaraguá. Estamos de volta em Henrique Porto para falar de vôleibol agora, viu? Vamos falar de vôleibol. As meninas aí do sub-20, do sub-19, estiveram participando no final de semana, Jaraguá do Sul recebendo o Campeonato Brasileiro e Santa Catarina. Jaraguá do Sul ficou entre as quatro melhores do Brasil. Quarta colocação, Santa Catarina, né? Ela ficou líder da chave A. Depois da semifinal, ela tombou, perdeu para o Paraná, por 3x7x0, mas foi apertado, né? 21x25, 21x25 e 17x25. E no terceiro lugar pegou o Rio de Janeiro, que é uma escola também bem tradicional. O azar ali que pegou... O Rio de Janeiro pegou São Paulo na CM e veio pegar a gente no terceiro e quarto ali, né? Mas tudo bem. Mas também foi cara a derrota, né? 21x25, 20x25, 24x26. Ou seja, as cariocas tiveram que suar para ganhar da gente, né? Tudo coladinho ali, né? E destaque para as atletas aqui de Jaraguá do Sul e também para a nossa comissão técnica aí, né? A Karina Patrícia de Souza e a Tati Altini, né? A Karina como técnica e a Tati como auxiliar. Isso é fantástico. E de Jaraguá tinha a levantadora, a Luísa, né? A central, a Isabelle. E a ponta, a Tuani. Então, são jogadores de Jaraguá que estavam nessa seleção. Fizeram bem. Fizeram bonito. Legal. E a Karina dá um toque aí sobre essa competição. Karina, contigo aí. Ah, eu não coloquei. Não sei. Pera aí, Fê. O Karina vai falar sim, senhor. Mas abre o certo, né, tio? Esse aqui, ó. Vai lá, Karina. Boa noite, Joy. Amigos do Arena Esportes. Seja o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-19 aqui em Jaraguá do Sul, foi uma experiência única. Tendo em vista que se fizeram presentes aqui no nosso município as 10 melhores seleções do Brasil. Então, a gente pôde acompanhar de perto o que tem de melhor hoje nas categorias de base. A nossa cidade sempre, quando promove um evento, promove com excelência. Então, a gente foi elogiado por todas, por todos os estados que por aqui passaram. Desde a estrutura, do acolhimento das pessoas, da estrutura como um todo. Jaraguá do Sul tem o voleibol como uma paixão. Então, a gente pôde presenciar o ginásio Arthur Miller sempre lotado, com o público participante, vibrando, torcendo. Então, isso foi muito gratificante. E também é uma possibilidade das nossas atletas, das nossas crianças, poderem acompanhar o voleibol mais de perto e se dedicarem para um dia também poderem representar o nosso estado e, quem sabe, o nosso Brasil. Estarem mais próximos dessa realidade e faz com que elas alimentem ainda mais os seus sonhos e possam se dedicar mais nos treinamentos para representar bem o Jaraguá do Sul e, futuramente, por que não, representar também o nosso estado e o Brasil como um todo. Então, a gente só tem a agradecer à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul por ter trazido esse evento para a nossa cidade. A gente está muito feliz e que venham os próximos eventos. A gente já tem aí no radar outros eventos da modalidade e que isso realmente possa se concretizar e que a gente possa estar durante esse ano e o ano que vem ainda trazendo mais voleibol para o nosso município. Um abraço de hoje e tamo junto. Maravilha! Tamo junto e parabéns aí, Tati, Karina... É, foi a Tati que falou, né? Só para fazer justiça, né? Foi a Tati que mandou aqui a Karina e estava na outra linha. E a Tati é ex-aluna marista e estudou comigo no Colégio Marista. Sensacional, cara. Mas, meninas, estamos orgulhosos de vocês mesmo, tá? Por todo esse trabalho feito, realizado. Você está aí entre as quatro melhores equipes do Brasil. Não é para qualquer um, não, né, gente? Então, isso também nos deixa muito felizes o que está sendo feito para que as atletas tenham a qualidade que elas têm hoje, né? A gente fala das nossas atletas de Jaraguá do Sul numa seleção catarinense já com pinta de seleção brasileira e por aí afora. Eu fico muito feliz e encho a boca para falar porque é fantástico o que acontece aqui na nossa região. Vamos voltar para a entrevista aqui. Arena dos Esportes Entrevista Acho que a Zay devia patrocinar esse programa. Olha aí! Olha! Já estamos olhando! Eu acho que é uma boa sacada. Mas falando em sacada não quero aumentar mas nós somos o único programa aqui na nossa região que abre espaço para todas as modalidades esportivas. a gente já trouxe já de pentebol capoeira capoeira xadrez xadrez karatê natação maitai UFC ciclismo ciclismo paraolímpico ciclismo paralímpico para natação para atletismo histórias de vida Simone Ponte Ferraz foi quem abriu a nossa foi o nosso primeiro programa mas é legal como a gente é muito eu joguei basquete eu não jogo mais agora eu só invento mas como a gente veio falando o Joel falou muito bem das meninas ali do vôlei mas como a base de Jaraguá e a prefeitura fazendo eu falo que é rebolando com o orçamento que tem e o potencial de nossos técnicos de produzir atletas como vem em todas as modalidades então a gente fala de vôlei fala de basquete fala né é difícil tu ver muito atleta de fora aqui né geralmente é da base é um é gratificante né tipo ter passado por isso né a gente fala do basquete do Ito a Karina e a Tati fazem um trabalho excelente além das outras pessoas que é envolvida com vôlei né lógico Cadillac que agora também está no adulto o João por exemplo daquela geração que foi polando mas foi inspirada para aquela galerinha Luiz Sérgio Léo Papi né então João tem na sequência e isso que é o bacana e olha que nós ainda não falamos de futsal não falamos de futebol nós estamos falando de todas as demais modalidades que às vezes não tem atenção mais mas futebol tem umas coisinhas que é melhor não falar mesmo né não mas eu digo assim tem muito atleta de Jaraguá do Sul que está brilhando pelo mundo afora com certeza o Geni sabe a gente vai saber quando ele ganhar a medalha é bem isso fala para o Jaraguá do Sul mas uma coisa que o João falou que é importante é esse fato da valorização do atleta local muita cidade se destaca no esporte mas importa meio time Jaraguá normalmente os jogadores ali tem um ou dois que é pinçado de fora mas 90% do time é local então essa é a vantagem de Jaraguá e a gente tem que tirar o chapéu para esse trabalho que é feito aqui Pático não tenha dúvida né é deixado um legado né não é simplesmente você fazer trazer um time para ser campeão de uma determinada modalidade depois vai cada um para um canto e que legado que fica quem vai se espelhar em quem né mas assim ó você tem inclusive não é só os daqui né pessoas eu falo que Jaraguá ele dá o pontapé inicial em várias carreiras tu vê quantos meninos que vieram de fora para as bases de futsal futebol e hoje em dia são excelentes atletas ganhando o mundo mas começaram o nome em Jaraguá do Sul com certeza mas quem começou em Jaraguá do Sul e está ganhando o mundo agora é a Zayden tá então Marcelo o papo que a gente estava comentando ali na na vibe o João até ia entrar na questão da tecnologia dos equipamentos que como comentávamos aqui se nós não somos atletas de ponta de destaque mas fizemos aprendemos algumas modalidades isso pelo menos nos trouxe algum tipo de expertise para ajudar de alguma forma o João foi atleta de ponta campeão dos jogos abertos é verdade eu vi o João jogar mas o João foi estou ficando vermelho agora eu também já fui campeão cara não dos jogos abertos aqui mas jogando basquete eu fui campeão da Olichamp da Olimpíada Marista que eles querem que passei agora isso cara mas eu não era fraco não me conta Marcelo esse foco vamos fazer algo mesmo já para o esporte a Zayden já foi concebida com essa intenção e como é que era essa preocupação como é que eu vou vestir para ficar bacana no atleta para que ele se sinta confortável como é que foi essa preocupação para gerar os produtos hoje da Zayden então isso é um detalhe bem importante conversando com diversos fabricantes diversos fornecedores de tecidos e observando sobretudo na prática atletas jogando esportes sob o sol por exemplo vôlei de praia por exemplo beat tênis próprio futebol de areia a gente vem observando e observou isso bastante sobretudo participando de alguns torneios fora do Brasil de beat tênis como jogador amador mesmo antes da Zayden ser concebida a gente viu que esses atletas utilizavam sobretudo camisetas regatas com um tecido que é amplamente conhecido no esporte que é o poliéster é um tecido que ele tem uma característica ele tem algumas versatilidades que ele é fácil sublimar fácil fazer qualquer arte sobre ele as camisas de jogo de futebol sobretudo os futebol amador é utilizado esse tecido e esse tecido ele é muito quente ele não facilita a transpiração do suor do atleta com o meio externo e dificulta também a questão de temperaturas principalmente ele participando de jogos sob o sol a temperatura do corpo sobe muito e ele acaba perdendo performance isso em estudos comprovam então o que que nós vamos trazer para melhorar e para aumentar a performance desses atletas é trazer um tecido que proporciona uma melhor funcionalidade para esse atleta atleta ele profissional ou não profissional então nós trouxemos o tecido chamado poliamida que por característica ele já é mais geladinho então quem usa uma camiseta de poliamida nesse momento que está a temperatura baixa no sul do Brasil até quando tu pega a camisa ela está gelada tu não quer colocar mas depois que tu coloca no corpo ela é a melhor camiseta para se adequar à temperatura do corpo então ela é ideal para inclusive jogar em esportes outdoor sob o sol sobre o rio 40 graus por exemplo caramba então os nossos atletas quando participam de competições onde a alta temperatura externa ou mesmo alta temperatura dentro do ginásio eles não necessitam trocar a camiseta diversas vezes durante o tempo que está o jogo porque aquela camiseta ela está adequada ao corpo do atleta tem camisetas tem tecidos tecnológicos que diminuem até 2% a temperatura do corpo proporcionando uma melhor performance para o atleta então toda a camiseta da Zayden é de poliamida legal proporcionando maciez conforto rapidez na secagem e a camiseta tem alta durabilidade e além de tudo se é para o sol para não ter os raios ultravioleta isso eu ia complementar com isso então as camisetas da Zayden tem proteção UV 50+, ou seja é como se ele estivesse usando um protetor 50+, para não ter problema com insolação e se queimar com sol e assim por diante tu estava contando da camisa estava lembrando que ano passado eu fui trabalhar no campeonato brasileiro de tênis e mesa ali em Joinville e os mesas e tênis cada um tem umas 4, 5 camisetas eles jogam tem que trocar jogam tem que trocar está aí uma deixa tênis e mesa é a próxima modalidade para a Zayden olhar com carinho porque o povo lá troca muito de camiseta por causa dessa questão de calor ginásio é quente e é uma boa oportunidade de mercado é exatamente isso aí teve um fato só para complementar Joe que um atleta Zayden estava na semifinal do torneio internacional de beat tênis os adversários tiveram que trocar 4 vezes a camiseta durante o jogo porque estava usando poliéster e os nossos atletas usando a camisa da Zayden de poliamida com proteção 50 ou V50 mais cara e parece que não o cara fala ah mas beleza teve que trocar mas só o fato de você você está ali no clima do jogo na concentração a coisa acontecendo não agora eu tenho que parar para trocar agora tem que parar e começa a incomodar começa a grudar e tem um outro detalhe aí é uma questão até de de performance tem aqueles os bonitões que vão para a academia as bonitonas que vão para a academia elas não querem que tenha um cheiro ou odor nas axilas o poliéster ele facilita a proliferação de bactérias e dá um mal cheiro pode dar mal cheiro nas axilas que não tem a ventilação é uma questão é química mesmo de tecido e já a poliamida ela já evita isso também então tem muitas vantagens em relação a usar poliamida versus poliéster a gente não está falando de marca nós estamos falando de tecido tecido boa agora quero saber avisa para o pessoal quem é o time que a Zayden vai patrocinar da Super Liga de Vôlei mas antes disso dá para perguntar para a turma o que significa a Zayden vou querer saber o que significa a Zayden manda para a gente galera do Facebook galera do Arena dos Esportes Facebook da Rádio Jaraguá o Instagram é da Arena dos Esportes então o Facebook é a Rádio Jaraguá ou no WhatsApp 984650230 enfim mande ali quem acertar vai concorrer a um presente hoje da noite é um presente da noite os demais presentes eles irão acontecer o serviço é café com leite não mais não brincadeira o serviço está concorrendo já não mas tem que escrever o que é é que ele estava falando junto eu esqueço não é que ele colocou ali o time mas não é ele está querendo saber o que é o que é Zayden Zayden então se você sabe dá uma vasculhadinha aí vai lá no Insta que daí você vai oficial é oficial oficial nós estamos aqui com o Marcelo Noronha grande idealizador o empresário empreendedor aí do ramo esportivo junto com o João Bortolini também hiper mega fera no marketing está aqui com a gente batendo um papo e já já vamos saber que time é esse e o que significa Zayden Arena dos Esportes no tempo do PT o Brasil era mais feliz tinha comida no prato mais saúde tanque cheio de gasolina inflação zero dólar baixo Brasil como sexta potência mundial emprego e oportunidades para todos é isso que a gente precisa para Santa Catarina inteira sorrir de novo se a gente quiser a gente pode você ouviu Décio Lima presidente do PT estadual e o presidente Lula juntos no projeto que vai mudar a vida dos catarinenses Ofertas para segunda e terça desodorante Adidas 150 ml amigo Jace paga 9,98 lava roupas em pó Tixon 1,6 quilo grátis 80 gramas amigo Jace paga 13,90 bombom lacta favoritos 250 gramas 8,98 kit shampoo head and shoulders 400 ml 18,98 torta dois amores o quilo amigo Jace paga 33,90 e segundo pesquisa Cantar e Pop Media 7 em cada 10 catarinenses ouviram rádio nos últimos 90 dias anuncie no rádio uma campanha a Caerte e aí pessoal aqui é o Gustavo consultor de vendas da Cipar Ferramentas estou passando aqui para falar sobre a semana do trabalhador que está rolando aqui na nossa loja acima de 20 reais em compras na loja você recebe um cupom para concorrer a um super brinde ah e também estamos dando 5% de cashback em todas as compras realizadas na Cipar é do dia 2 ao dia 7 de maio então não perca tempo corre pra Cipar Feirão Show Car no estacionamento do posto mini Guaramirim na BR-280 dias 27, 28 e 29 de maio três dias com as melhores ofertas em um único lugar o maior feirão de seminovos da região norte de Santa Catarina comprou ganhou 200 reais em combustível as primeiras três parcelas apenas 99 reais Feirão Show Car no posto mini Guaramirim na BR-280 dias 27, 28 e 29 de maio não perca nas madrugadas a Rádio Jaraguá também te faz companhia Clube da Insônia os sucessos que você gosta de ouvir tocando na sua rádio favorita Clube da Insônia nas madrugadas da Rádio Jaraguá Rádio Jaraguá Arenda dos Esportes o assunto é o assunto é futebol amador Henrique Porto já temos aqui o pessoal já antenado e ligado porque teremos eleição na Liga Jaraguá Jaraguense eleição na Liga Jaraguense na Liga Jaraguense que passou por um processo de intervenção e agora foi convocado então a eleição oficialmente se tu conseguir enxergar ali porque a minha vista não está ajudando então vamos lá no dia 6 de junho essa eleição às 19h30 então a ordem do dia vai ser eleger o secretariado o presidente os vice-presidentes os membros da diretoria e suplentes do conselho fiscal entre 6 de junho desse ano e 10 de fevereiro de 2026 conforme prevê o próprio estatuto social da Liga Jaraguense de futebol essa foi chamada pelo interventor que é o Edilson Antônio Genis que é lá de Joinville foi designado pela Federação Catarinense de Futebol para essa situação então está sendo convocada essa eleição da Liga Jaraguense de Futebol quem tiver interesse quem faz parte dos clubes que são filiados à Liga dia 6 de junho dia 2022 agora daqui duas semanas se não me engano às 19h30 é a primeira convocação com a segunda convocação às 20h e a Liga Jaraguense para quem não conhece ou não sabe onde fica fica lá na Arena Jaraguá no segundo piso então é só chegar na Arena lá na face em Vila Leis e ali tem a Liga Jaraguense de Futebol muito bem está dado a dica então falando de Amador ainda, Joey manda tem Varziano pegou fogo no final de semana o Varziano de Jaraguá então chegou definiu os dois finalistas da Série Ouro e da Série Prata na Série Ouro a final vai ser entre Urso e Amizade o Urso ganhou vitória por 4x2 nos pênaltis ele foi 1x1 no tempo normal e também foi 1x1 João Pessoa e Amizade e o Amizade passou nos pênaltis por 3x1 vai fazer a final então Urso contra Amizade e essa final ela vai ocorrer só no dia 28 desculpa no dia 4 de junho essa final vai ser lá na frente a final da Série Prata vai ser entre Atlético e Barra o pessoal já está doelhando ali no nosso Facebook o Atlético e Estrada Nova o Ainec lá ganhou de 2x0 dos soldados soldados foram derrubados em batalha mas foram muito bem enquanto você passa ali deixou e o Barra entrando em Patuia 1 com a Ponte Preta lá do São Stiefen e ficou 5x4 nos pênaltis para o Barra essa decisão ela vai acontecer agora no próximo sábado dia 28 às 15h15 a Secretaria de Esportes ainda não divulgou onde vai ser nem a final da Série Prata nem da Série Ouro mas já tem as datas então sábado agora a Série Prata sábado que vem a Série Ouro em Guaramirim foi a segunda rodada do Varziano de Guaramirim 31 gols marcados desde 31x6 só do Sabiá Sabiá está jogando lá e cantando o Sabiá fez gol de letra e tudo mais do Sabiá quem está jogando o Jagunço diz que o Lima o Lima né mas só o Sabiá desses 31x6 foram do Sabiá e o Rio Branco que está ganhando 9x0 do New Force desses 9x6 do Sabiá o Vec ganhou de 1x0 do Força Jovem o Havaí fez 4x2 do Cruzeiro esse é um clássico local lá e o Neon Jagunços 2x1 no Barro Branco o Neon Jagunços lidera a primeira divisão com 6 pontos pela segunda divisão Chavantes 3x2 do Bons Amigos CRB 3x0 no Porto meus parentes lá não estão bem segunda rodada de perda o Giração 3x1 no Muchachos a equipe que tem o melhor nome de futebol maior doador da região Muchachos não tem nome melhor e bom sucesso 0x0 com dois irmãos o CRB lidera a chave B e o Neon Guará libera a chave A então do Varziano de Guaramirim meu caro muito bem Henrique Porto depois dessas informações vamos aos nossos entrevistados de hoje Arena dos Esportes Entrevista Arena dos Esportes Entrevista estamos recebendo aqui João Bortolini estamos recebendo Marcelo Noronha da Zayden e galera ele está naquela dúvida ainda não pintou aqui não pintou o campeão o Eduardo Teixeira passou longe ele falou que é saliente saliente é a barriguinha minha do João não é Zayden o seu Wilson desistiu eu não imagino qual significava o seu Wilson vamos lá vamos lá mas é uma palavra de outro idioma isso eu posso adiantar para vocês é um outro idioma e é uma palavra que significa eu não vou falar o que não quem vai falar o que significa é o dono da marca mas antes disso a gente tem uma pessoa muito importante para ouvir inclusive já esteve em Jaraguá já podemos dar esse start aqui Marcelo certeza vocês que são os comandantes aqui vamos lá o cara o cara que vai mandar um alô para vocês depois a gente vai subir nas nossas redes sociais aqui do Arena dos Esportes mas ele foi campeão com a seleção brasileira masculina várias vezes foi campeão com a seleção brasileira feminina várias vezes ainda é técnico da seleção brasileira de voleibol tricampeão mundial olímpico olímpico dá desculpa desculpa gente só errei por um dia só o Olimpíada errei só por esse lado e vem com um projeto fantástico já que ele ele fez uma aposta o time também já está beliscando coisa aí e é ninguém mais ninguém menos que o Zé Roberto Guimarães que manda segura aí o Arena dos Esportes porque o Zé Roberto Guimarães aqui tem um papo para mandar para nós agora nesse exato momento falando aqui vamos ouvi-lo aqui eu venho para dar uma grande notícia a Zayden é a nossa nova fornecedora de material esportivo em breve vocês vão poder adquirir as camisas da Zayden para vir torcer todo o nosso time no Campeonato Paulista na Superliga e em outros jogos que poderão acontecer nessa temporada contamos muito com a ajuda de vocês e muita torcida pelo time de Barueri um beijo para todo mundo valeu Zé Roberto Guimarães deixa eu fazer uma pergunta meio capriciosa aqui alguma pequena chance do Barueri jogar o joguinho da Superliga aqui na Arena Alô Natália Petri nos ajuda vamos resolver essa questão Henrique essa é uma das perguntas que eu fiz lá para eles vamos tentar organizar isso acho que Jaraguá do Sul merece toda a região merece ter a presença desse maravilhoso técnico que na Itália ele chama de mito estar presente aqui conosco quiçá um grande jogo entre o Barueri e o outro grande time de vôlei nacional jogando aqui na nossa grande Arena Jaraguá seria espetacular poderíamos fazer uma grande ação social também enfim dá para fazer coisas bacanas Marcelo já vou dizer mais uma o pessoal do Brasil todos já sabem nós tivemos aqui etapas de competições nacionais o pessoal já sabe que a estrutura a torcida é inflamada então não tenho dúvida que é uma boa ideia a temporada 2022 2023 começa começa depois do campeonato mundial de seleções então o calendário é outubro início de outubro de 2022 tem tempo para organizar tem tem tempo para organizar tem dá até para fazer o ano que vem quando tiver a etapa dos play-offs alguma coisa nesse sentido e se isso ocorresse a Zayden ia mostrar tudo a sua Zayden perfeitamente já deu spoiler já vai entrar a história já vamos saber o que significa a Zayden mas espeta espeta um pouquinho aqui que nós já vamos bater um papo mas o Marcelo então como é que foi essa parceria como é que foi essa chegada junto a equipe do Barueri no vôlei tratar a marca jaraguaense numa super liga que é uma das ligas mais disputadas do mundo do mundo então isso foi um sonho eu gosto sempre de contar essa história eu fico um pouco até emocionado porque semana passada no dia 17 eu não canso de dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida onde a gente conseguiu realizar toda essa proeza uma empresa jovem uma empresa de apenas 4 anos e a gente vai estar na super liga fornecendo uniforme completo para essa super equipe de vôlei nacional que é o Barueri vôleipol clã cujo técnico é o José Roberto Guimarães que a gente acabou de ouvir um vídeo dele tudo começou quando a gente estava assistindo um jogo pela televisão como eu falei anteriormente eu a esposa a filha a gente gosta muito de esporte a gente estava assistindo um jogo pela TV um jogo do Barueri e um outro time no intervalo do jogo o comentarista Marcos Freitas comentou e falou da necessidade de ter apoio as empresas apoiarem esse grande projeto que é o projeto de formação de grandes atletas então hoje o Barueri é um formador de atletas para outras equipes tanto do Brasil quanto do vôleibol mundial legal e é um um grande ímã de jogadores da seleção feminina cujo o próprio José Roberto é técnico e nesse nesse comentário o comentarista falou o seguinte olha esse esse time precisa de apoio gente ninguém está ajudando as empresas precisam de apoiar e tal e eu virei para minha esposa e falei vamos apoiar esse time cara que legal aí sacou viagem sacou jornada das estrelas isso aconteceu há uns seis a oito meses atrás né e aí no início do mês de fevereiro desse ano eu fui abordado pelo Kid que é um ex-jogador de vôlei um cracaço de bola um canhoto tinha uma marretada né é um ponta ou entrada ele jogou em Blumenau jogou em Blumenau jogou no Suzano jogou em diversas Florepo acho também na Simé na Simé ele é radicado em Santa Catarina é ele mora em Itapema e ele fez contato comigo pelas redes sociais marcamos uma reunião tal e ele perguntou Marcelo o que que tu gostaria eu sei lá eu gostaria de apoiar eu gostaria de estar no vôlei envolvido com o vôlei porque eu gosto do vôlei a filha jogou vôlei e tal e eu tenho dois sonhos um deles é patrocinar atleta de vôlei de praia Rebeca que fez uma olimpíada em Tóquio espetacular e o outro é patrocinar o time do Barberi porque eu assisti uma entrevista eles precisam de apoio etc e eu gostaria que eles usassem a roupa da Zayda a camisa da Zayda que a gente considera a melhor camisa esportiva do Brasil poxa e aí ele fez a ponte e fizemos a primeira reunião com a filha do Zé Roberto que é a manager do todo o time e houve uma conexão deu match uma conexão espetacular verdadeira franca transparente coincidentemente naquela mesma semana estávamos indo para São Paulo onde a Zayda era patrocinadora de um torneio de beat tênis em Campinas e aí agendamos para visitar o clube estendemos um pouquinho a nossa viagem até São Paulo fomos até Barueri e conhecemos o Zé Roberto a estrutura a família as jogadoras o ambiente espetacular que eles têm lá com alojamentos acomodações para atletas do vôlei vem atletas do Brasil o dia inteiro com refeitório com sala de aula é um troço primeiro mundo parece que a gente não está no Brasil essa preocupação em dar toda a estrutura realmente para o atleta não só a quadra a bola e a rede toda a estrutura então ficamos lá almoçamos com eles conversamos e assim eu tenho certeza que essa conexão foi porque deu certo as famílias se entenderam houve uma reciprocidade de entendimentos de vontade de valores inclusive ele falou isso na entrevista que deu que foi amplamente divulgado por todo o Brasil os valores do time com os valores da Zayden é que não é só um patrocínio muito mais do que isso muito mais do que isso muito mais e aí deu tudo certo assinamos um contrato semana passada foi anunciado essa parceria então reiterando a Zayden será fornecedora oficial do todo uniforme da base e do time adulto do Barueri Volleyball Club na temporada 2022 2023 e tem tudo para se estender porque a gente vai fazer algo surpreendente não tenha dúvida disso gente poxa que legal a gente fica muito feliz também e orgulhoso né para o Jaraguá do Sul estar despontando com toda essa tecnologia que está sendo levada não só para outros estados mas também para além fronteiras é e o mais legal de tudo é o seguinte eu vou contar um spoiler para vocês nos próximos dias nos próximos dias nós vamos lançar o nosso mascote alguém sabe o animal que vai ser o nosso mascote aguarde aguarde eu tenho uma faz barulho calma calma isso vai ser um gato a gente já vai voltar para saber dessa história e saber o que tem nessa caixa segura aí segura aí minha mãe é um show na Alta Elite Multimarcas você compra seu veículo e ganha um par de ingressos para curtir um dia inesquecível com a sua mãe no Beto Carreiro e sem mais qualidade procedência garantia e negociação 100% transparente Alta Elite Multimarcas lugar onde você compra o seu carro e ganha um dia especial no Beto Carreiro com a sua mamãe na Henrique Piazeira 199 na rua lateral do Calçadão em frente à antiga Borrachas Volk fone Watts 3274-2800 hoje o multiverso é vida ou morte navegadora seria útil descubra você abriu a passagem entre universos e não sabemos quem ou o que vai atravessá-la todas as impossibilidades as coisas saíram do controle Doutor Estranho no multiverso da loucura hoje nos cinemas verifique a classificação indicativa garanta seu ingresso no tempo do PT o Brasil era mais feliz tinha comida no prato mais saúde tanque cheio de gasolina inflação zero dólar baixo Brasil como sexta potência mundial emprego e oportunidades para todos é isso que a gente precisa para Santa Catarina inteira sorrir de novo se a gente quiser a gente pode você ouviu Décio Lima presidente do PT estadual e o presidente Lula juntos no projeto que vai mudar a vida dos catarinenses seja você um ouvinte repórter da Rádio Jaraguá Oi pessoal da Jaraguá acabou de acontecer aqui no meu bairro envie suas dúvidas reclamações sugestões de pauta fotos áudios e vídeos de conteúdos jornalísticos para o WhatsApp nove oito quatro meia cinco zero um um dois dois anote aí nove oito quatro meia cinco zero um dois dois Rádio Jaraguá Arena dos Esportes Entrevista o Arena dos Esportes Entrevista recebendo aqui ele Marcelo Noronha da Zayden materiais esportivos aqui para os atletas que agora está além de Simone Ponte Ferraz e os atletas do Beach Tênis também vai vestir as meninas comandadas por José Roberto Guimarães e a equipe do Barueri que vão jogar na Superliga na Superliga feminina de voleibol João Bortolini também está com a gente aqui capitaneando a parte do marketing e a pergunta era olha já tem até agora está uma briga o tigre o que mais aqui por favor Manu faça novamente o som do animal faz com o animal se dar vai vai a minha galinha cacofonia que chama que cacofonia não tá bom tá bom mas ela teve a coragem de fazer oi manda João teve gente aí que acho que acertou tipo sem querer acertou o que significa é isso aí que eu vi por isso que eu falei mas já o Eduardo ele deu a tentativa boa ali né sem querer né foi sem querer a resposta foi pra uma mas é pra outra olha mas foi ali nem em cima você viu só acha que é Rei Leão pode ser Timão e Pumba também né Timão e Pumba sobe um pouquinho mais ali ele fala tigre tigre não mas não é tigre tigre só faz pincel encanamento outra coisa alguma coisa mas Marcelo diga pra gente quem será o mascote do Barueri na próxima temporada então o mascote é importante o mascote da Zayden será lançado nos próximos dias é um leão né a nossa a nossa Luga é um leão depois eu explico depois eu explico porque que é um leão né e em acordo com o Barueri eles vão utilizar o nosso nosso mascote usando a camisa do Barueri legal e a camisa com o número 1 porque a nossa camisa é a melhor camisa esportiva do Brasil é o número 1 numeral isso hein muito bom muito bom muito bom mesmo só não vou ter palma que eu esqueci de fazer a transição da tela e conta e conta pra nós essa qual o significado da Zayden a Zayden ela significa força força na língua india é uma das línguas que se fala na índia e tem uma história por trás disso também eu tava assistindo de um documentário olha aí no Discovery Channel Belo Canal Belo Canal e aí tinha uma história lá de um leão uma família de leões nasceu um leão lá que o nome começava com Z e ele era um leão que era o mais forte daquela matilha depois eu fui descobrir que matilha não é alcateia alcateia de leões alcateia de lobos tudo é o coletivo coletivo de leão é alcateia eu descobri depois boa tá bom e então tinha um leão lá que começava com Z e ele era um assim um monstro de um leão né e aí eu fui buscando buscando um nome buscando um nome que tinha que ser Z algum nome com Z e descobri Zayden Zayden é força força do leão e o leão tem tudo a ver com um esporte ele tem ele imprime ele é aquele líder ele é garra ele é determinação ele é resiliência tá sempre atento tá sempre atento imponente ele não desiste nunca então assim a Zayden é isso é força garra determinação resiliência determinação e força e pra gente vencer na vida e vencer no esporte a gente precisa de tudo isso gente com certeza ninguém vence na vida ninguém vence nas suas profissões ninguém vence nos seus negócios ninguém vence no esporte se não tiver garra determinação luta então esse é o espírito da Zayden então por isso que a gente tem vai nós criamos um contratamos um estúdio né internacional pra desenvolver o nosso mascote ficou top eu mostrei aqui pra galera do Adahagas nossa já vimos aqui cara ficou top e ele e ele imprime tudo isso né garra força determinação ele é ele tem ele tem entusiasmo no rosto dele ele é carismático carismático ele não é um 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 qualquer ele tá ali pra vencer quem usa a nossa roupa da Zayden a gente quer que ele se sinta um vencedor é isso que a gente deseja o Marcelo nós vamos ter que conversar aí pra você ser o nosso patrocinador aqui das roupas dos nossos apresentadores e um parceiro nosso aqui já tô falando no ar já vamos mandar pra ficar o compromisso porque se é isso que precisa nós tamo aí e se precisar de é eu ia falar se precisar de sonoplastia nos próximos pode contar comigo meu leão meu leão tá dá trabalho sensacional plural de leão mesmo plural de coletivo de leão alcateia olha nossa alcateia eu lembrei que a língua portuguesa perdeu a grande chance quando ela não colocou o coletivo de capivara de capivárias Jesus cara quando começar o stand up a gente convida vocês é só essa versão o Marcelo o João brigadão pela presença tô vendo que vocês trouxeram presentes eu acredito que o Eduardo foi o que passou mais perto o Eduardo acertou merece pela insistência pelo Eduardo é nosso campeão merece nosso Zayden e tô vendo que você trouxe os presentes aqui a gente trouxe um pacote de bolas do Beach Tennis dois pacotes temos camisetas masculinas e femininas pra gente fazer um sorteio e tal legal e Joey como vocês falaram aí do mascote a gente vai lançar ele nos próximos dias então quem quiser acompanhar quem quiser saber como é essa construção de imagem que o Marcelo fez agora pode seguir a gente nas redes sociais Zayden Oficial Zayden com Z e N tá gente e também a parte do site quem quiser comprar os produtos e ter a melhor camisa do Brasil ZaydenOficial.com também então é um e-commerce pode pedir lá e nós estamos juntos sempre maravilha daqui a pouquinho você vai usar aquela parte ali pra gravar o Marcelo mostrando ali os brindes pro pessoal ver no Arena dos Esportes a gente já sobe amanhã né aí nós vamos tanto masculino quanto feminino já vamos dar qual que é o tamanho da modelagem então vai lá vai curtir o Arena dos Esportes no Insta vai marcar um amigo ou uma amiga e também a Zayden e aí vai na segunda-feira que vem nós vamos ter o resultado eu quero agradecer o convite e os nossos valores são próximos também vocês valorizam o esporte valorizam os atletas valorizam todos aqueles que também valorizam o esporte e a gente tem essa filosofia então obrigado Joe obrigado Henrique obrigado Manu uma noite maravilhosa aqui estar com vocês e muita Zayden pra vocês pra todos nós tá aí o Marcelo Noronha com a gente João obrigadão pela presença aí tá valeu obrigado vamos que vamos nessa aí turma Arena dos Esportes está pensando em construir a sua casa do seu jeito a Conquiste Lar constrói pra você os melhores terrenos em Jaraguai e região com projeto mais construção Conquiste Lar acessora toda parte burocrática de financiamento administra constrói e te entrega a chave na mão saiba mais acessando arroba imobiliária conquiste no Instagram ou pelo ATS 999-865994 e comemore a conquista do seu lar no comprão eu pago com qualquer cartão vende crédito ou débito é sem complicação aqui todo cartão faz um comprão sabonete palmo livre natural 150 gramas pac com 6 unidades 16 e 19 creme dental sorriso dentes brancos 90 gramas 2,99 amaciante confort concentrado sachê com 900 ml 9,99 limpador casa e perfume fragrâncias 2 litros 11,49 e leve tudo no cartão melhor preço é no comprão olá amigo Brasil como sexta potência mundial emprego e oportunidades para todos é isso que a gente precisa para Santa Catarina inteira sorrir de novo se a gente quiser a gente pode você ouviu Décio Lima presidente do PT Estadual e o presidente Lula juntos no projeto que vai mudar a vida dos catarinenses para você que gosta de estar sempre bem informado a Rádio Jaraguá conta com grupos de WhatsApp onde a informação nunca para pelo aplicativo você tem acesso às notícias mais importantes a qualquer momento quer participar? envie mensagem para o nosso número 984 6502 e a gente adiciona você Arena dos Esportes Entrevista Arena dos Esportes Entrevista hoje está repleto aqui em Riqui Porto estamos recebendo mais duas grandes feras agora é metade do PIB de Jaraguá é gente e ao mesmo tempo são parceiros aqui parceiros e padrocinadores do programa em breve mano doutor Darion Bocácio boa noite boa noite gente tudo bem sempre um prazer estar aqui com vocês obrigado novamente pelo convite satisfação Júnior Gomes do Brasil e aí galera tudo certo mais uma vez um WJR fisioterapia Júnior está com o Santos dele está numa fase pensa só não ganha do Ceará mas está tudo bem vamos embora beleza tranquilaço ô gente nós estamos aqui num assunto também importante além da gente sempre durante as semanas nós vamos estar pontuando alguns assuntos referente a saúde a longevidade né a você ter aquela manutenção e ao mesmo tempo nós temos um atleta do nosso Jaraguá Futsal que empatou ontem em Venâncio Aires pontuação importante lá pela Liga Nacional o Leco o Leco que fez uma recente cirurgia né Darion e Júnior exato exato então o Leco ele estava com uma dor lombar um tempo atrás a gente conseguiu tratar muito tempo conservador mas depois de um tempo ele acabou fazendo uma hernia extrusa certo é um comprometimento onde atingia a raiz nervosa então ele começou com formigamento e perda de força então imediatamente a gente já correu atrás do colega doutor André Demo que é um colega nosso parceiro boa e a gente viu naquele momento que o tratamento conservador não ia ter resultado adequado então como é um atleta de alta performance a gente é o nosso capitão né opa a gente não pode perder tempo porque a gente quer estar nas finais da liga e a gente quer o Leco inteiro lá a gente optou por um tratamento cirúrgico para ter um resultado mais rápido e precoce possível ó e vamos dar uma ouvida o Leco mandou um recado dele aqui para nós ó fala pessoal do Arena Esportes já estou contando os dias já para voltar a quadra cirurgia deu tudo certo fiquei muito feliz pelo sucesso da cirurgia nas mãos do doutor André Ademo e também doutor Darian agora tem muita disciplina com o Wilson Júnior e nosso fisioterapeuta para que a gente consiga retornar o mais breve possível feliz demais por tudo ter acontecido da melhor forma e principalmente por ter sido aqui na nossa região em Jaraguá do Sul nós temos um hospital maravilhoso que é o Hospital Jaraguá e também os profissionais de excelência como o doutor Darian e o próprio André Ademo que executaram a cirurgia junto com o Júnior nosso fisioterapeuta então muito feliz por estar em mãos de grandes profissionais nós que somos atletas a nossa cabeça gira nessa excelência nessa busca constante pelo êxito pelo perfeccionismo e quando a gente encontra profissionais também pensando dessa maneira a gente fica muito mais confiante e também feliz por tudo ter ocorrido da melhor forma beleza? um grande abraço a todos e obrigado a todos pela torcida de sempre nossa ele foi operar na semana passada do canal e ele não ele acaba não reabsorvendo então algumas hérnias moles ela acaba reabsorvendo no caso dele era uma hérnia mais endurecida então não tinha como reabsorver então a gente tentou pelo menos um tempo ali pelo menos uma semana o Júnior já viu que não ia ter resultado a gente prontamente já prontificou de operar ele e falando nisso a gente está aqui o melhor fisioterapeuta do sul do mundo o melhor médico esportivo do sul do mundo o melhor homem que manja das colunas do sul do mundo que é o doutor André Boas Demo que também mandou um recado para nós aqui já que falou da cirurgia manda lá doutor André meu nome é André Demo sou ortopedista especialista em cirurgia da coluna eu vim falar um pouco para vocês da lesão do Alex atacante do futsal então o Alex foi submetido quinta-feira passada a uma cirurgia de retirada da hernia de disco e descompressão neurológica o Alex teve uma lesão do disco intervertebral lombar conhecido como uma hernia de disco a dele era uma hernia de disco extrusa e sequestrada o que quer dizer isso? que o fragmento de cartilagem ele entrou pelo canal vertebral ele se desprendeu e foi parar atrás da raiz de S1 a esquerda fazendo compressão do nervo as queixas eram dor perda de força progressiva uma impotência funcional e o que levou a cirurgia a cirurgia foi uma cirurgia realizada por técnica de mini open em que foi retirada a hernia e descomprimida a raiz do nervo hoje o Alex esteve no consultório para um curativo para a avaliação clínica e neurológica está sem dor está com uma recuperação excelente e daqui a pouco deve estar já nas quadras de novo quero agradecer a confiança do doutor Darian e a confiança do júnior fisioterapeuta que são grandes parceiros obrigado um grande abraço para vocês valeu valeu só falando o Alex o nome dele é Alexandre de quem? o Leco é Alex 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 Rosa que curto doutor Darian vamos voltar para o assunto que é Alex Rosa é que não o Alex Rosa é o Leco pronto eu resolvi cagar um adendo importante o júnior estava na cirurgia o júnior foi na cirurgia é importante o fisioterapeuta está lá até depois que o júnior participou lá a gente publicou outros fisioterapeutas estão entrando em contato porque a grande maioria dos fisioterapeutas eles tratam as cirurgias eles fazem um pós-operatório mas muitos deles nunca viram a cirurgia então quando tu entra dentro do centro cirúrgico tu consegue entender a complexidade do procedimento e depois para te reabilitar o pós-operatório eu acredito que muda completamente aquela visão que tinha só do livro o júnior pode nos falar melhor isso que ele participou então e viu nós ressecar nós retirar a hernia olha aí é importantíssimo isso né eu comento que o fisioterapeuta tem que entender um pouquinho das outras áreas e a ida ao centro cirúrgico se acompanhar o teu atleta ou teu paciente fazendo a cirurgia isso facilita muito a tua visão e teu entendimento para que você faça o pós-operatório também o pós-operatório com segurança e aumenta muito o conhecimento é o que o Dorel falou você foge um pouco dos livros só da parte teórica você entender um pouco a prática e saber a mágica que eles fazem dentro do centro cirúrgico e entender porque o paciente sente um pouquinho de dor no começo pós-cirúrgico porque você tem que cuidar com alguns movimentos é totalmente entendido e você só vê aquela cicatriz da pele dentro daquela parte tem um procedimento muito bem feito que a gente tem que tomar cuidado tu entende o quão invasivo é o procedimento até que ponto mexe até que ponto aonde e o que mexe exatamente isso é um ponto importante e vale a gente lembrar o Leco fez uma cirurgia de coluna de coluna e já está de pé está andando 45 dias o prazo estipulado para retorno é para retorno ontem já estava visitei ele fui na casa dele a gente já iniciou alguns processos ali para entender como é que ele estava então está sem dor está bem então a evolução dele está seguindo dentro do esperado está ótimo que legal e essa questão da hérnia lombar que região mais ou menos que fica próximo do que a lesão do Leco ali foi próxima ao sacro na última vértebra lombar a gente chama de L5 quase embaixo lá tudo e assim a compressão que o doutor André Eudema falou que estava pegando a raiz nervosa já estava fazendo um comprometimento motor ou seja ele perdeu o movimento de flex tensão tornozelo e logo após a retirada isso na sala de recuperação o movimento já estava retornando quase 100% caramba e por isso que estava formigando também exatamente é porque estava esmagando um pouco da vértebra esse formigamento essa parestesia geralmente persiste um pouco mais de tempo o paciente às vezes leva 30 dias 40 dias para melhorar mas é devido a compressão nervosa e agora a gente sabendo que não tem mais essa compressão nos dá segurança para fazer todo o procedimento fortalecimento visando o retorno nas quadras com ele e agora qual seria o próximo passo agora a reabilitação fisioterapia recuperação de força porque ele perde um pouco perdeu um pouco de força quando a parte nervosa estava com compressão então agora que tirou a compressão a gente tem que esperar um pouco a cicatrização esses primeiros dias depois já iniciar com os exercícios e gradativamente dentro do que ele vai conseguindo fazer a gente vai retornando ele a ganho de força flexo extensão como o Darinha falou e esse formigamento pode ser que persista mas a gente vai evoluindo de acordo com a evolução que o paciente nos relata com certeza acabou de uma cirurgia que o Henrique até colocou o ponto mas hoje é tudo muito mais fácil e só nós temos 40 segundinhos aqui para lembrar que no Arena dos Esportes a gente vai estar acompanhando nas nossas redes sociais essa evolução pós cirúrgica com certeza o que tiver de notícia eu queria deixar outro adendo aqui que o Leco permitiu que nós viéssemos aqui conversar sobre a patologia dele porque a gente só está aqui porque ele concedeu e autorizou de nós estarmos aqui conversando sobre o procedimento dele mas se o Leco com dor já estava jogando aquele bolão imagina a cenoura agora não vai voar culpa desse trio aí vamos voltar logo com ele obrigado obrigado pela presença parabéns a gente fica eu estou falando que hoje nós estamos muito felizes estamos orgulhosos de todos vocês em saber que a excelência o próprio atleta comentando essa tranquilidade que dá saber que está na presença de profissionais que estão fora da caixa como falou não está só no livro está na ação está no momento está na busca por inovações para que o atleta possa voltar recuperado e com toda a força perfeito então agradecer ao atleta agradecer ao Jaraguá Futsal também pela confiança nesse trabalho confiança deu carta branca para a gente decidir e o doutor Darian como chefe do departamento decidiu o que ia ser feito então agradecer toda a equipe toda a comissão técnica que a gente está junto nesse trabalho maravilha doutor Darian Wilson Gomes Júnior é fisioterapeuta é doutor é todo mundo aqui reunido nessa grande recuperação do nosso capita o Leco está chegando a voz do Brasil vamos ficar um pouquinho mais aqui na nossa live aqui do do Arena dos Esportes segunda-feira tem mais Manu Henrique é segunda galera valeu gente até de Gunda Arena dos Esportes Jaraguá em Brasília 19 horas está no ar a voz do Brasil as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje Olá boa noite boa noite pra você que nos acompanha em todo o país segunda-feira 23 de maio de 2022 e vamos ao destaque do dia cursar uma faculdade ou ter mais oportunidades profissionais jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada podem se inscrever e aí